Olá, olá gente, boa noite, estamos aqui, eu não posso falar estamos aqui porque me vem automaticamente as trocentas missas que eu assisti quando eu era criança, então sempre vem um estamos aqui em nome do pai, do filho, enfim, essas coisas de quem frequentou muito a missa guarda algumas coisas específicas na cabeça. Olá gente, boa noite, estamos na live, estamos falando sobre missa? Boa noite, gente, como que vocês estão? Está tudo bem por aí nesta terça-feira? Pois é, está um dia, está quente por aí, Larissa? Aqui está ameno. Deu uma refrescada, viu, essa noite eu dormi bem, porque, nossa, eu vinha de um calor terrível, mas bem que eu estava na praia, né, e tudo bem, está quente, mas o pior dia eu passei, e o pior dia eu passei, tipo, indo no mar, voltando, meu Deus, vou pegar a insolação e indo no mar, voltando, mas fez muito calor, né, fez muito calor. É engraçado, que nem eu vi no Twitter, né, é igual eu falo no Twitter que essa onda de calor fiz com que a gente achasse 72 graus um clima ameno, estava até agradável de ficar aqui. Hoje eu fui nadar, falei, nossa, que delícia, né, gente, um climinha gostoso, fui andando sem derreter, sem a minha pressão cair, minha pressão não ia cair ainda, eu já acho que a gente está vivendo, assim, o melhor dos climas. Estamos aqui falando... Matheus Amorim falando que é muito quente aqui em Cuiabá, Cuiabá é um lugar que não tem, né, não tem esse respiro, né? É, não existe, não existe o frio. Estamos aqui ao vivo, para todas as pessoas que estão assistindo, e falando também com uma galera que eu sei que existe, que fica aí assistindo nossas lives depois, tipo, ai, amanhã vai assistir na hora do almoço, então, sinta-se abraçado vocês também, sim, que estão acompanhando, porque eles veem, ai, é um vídeo mais de uma hora, vou ver aqui aos pouquinhos, vou vindo enquanto lava uma louça, quando faixa na casa, tá certo, a gente agradece a presença de vocês também, porque o que a gente veio fazer hoje, Larissa? A gente veio fazer uma tier list, ou seja, a gente veio ranquear todas as novelas do nosso querido Walter Carrasco, né? É uma live que vocês pediam muito, né? Então, a gente veio aqui atendendo a pedidos, porque a gente também atende a pedidos de... Às vezes, um vídeo de sensação do coração, a gente não faz, mas uma live do Walter, fazemos sim, né? Então, a gente veio aqui fazer essa live, já fazendo esse ranking. E vamos fazer na linha do que nós fizemos há algumas semanas, de João e Manuel Carneiro, que é o quê? A gente vai apresentar as novelas dele, que agora são muitas, então a gente vai dar uma passadinha meio rapidinha também, porque são 18 novelas que estão aqui nesse ranking. E aí, depois da gente comentar e falar sobre essas novelas, nós vamos pegar lá o ranking e vamos sair botando as novelas lá. E a gente vai botar, inclusive, nível de importância dentro da própria categoria. Então, vai ser um ranking de melhor a pior novela de Valsir Carrasco, feito com todo mundo, porque aqui vai ser o do canal. A gente vai abrir umas discussões aqui com vocês, vai ter as nossas opiniões, mas vocês vão poder fazer a lista de vocês, que depois a gente vai botar na descrição do vídeo o link para vocês fazerem, postarem nas redes sociais, marcarem a gente, porque a gente adora ver o mau gosto de todo mundo. Porque vai ter gente botando Verdades Secretas 2 alto. Eu tenho certeza disso. Mas é uma democracia, uma democracia mais ou menos. Alguém perguntou cadê o bonequinho do Valsir, só um momento. Eu vou pegá-lo para ele ficar mais próximo de nós. Ela vai pegar o bonequinho do Valsir. Enquanto ela está indo pegar, a gente está agradecendo as mensagens que vocês estão mandando. A gente está aguardando tudo aqui. A gente vai responder tudinho aqui, em alguns blocos separados. Gente, não tem como. Eu tenho que só ficar segurando ele. De vez em quando ele vai fazer uma aparição bonitinha. Ele fica ali no meu cenário, ali atrás, do lado do fuleco, que são grandes ícones do nosso Brasil, né? Do nosso Brasil como um todo. Bem, então... Temos alguns comentários? Você quer começar com eles antes da gente trazer o assunto? Tem um super chat aqui. Eu vou deixar o Valsir aqui, bem aqui. Ele está bem no cantinho. O Túlio Neves mandou. Vocês não acham que o Valsir Garrasco deveria voltar para as 18 horas? Olha, ele faz muito bem novelas das seis. Então, eu acho que seria legal. Só que eu acho que ele já está um pouco... Ele já trabalhou muito. Vocês vão ver nessa live. Se você olha as datas, ele trabalhou ano após ano. Foi o autor que mais trabalhou na Globo. Eu daria descanso para você. Ele merece. O homem que mais trabalha no Brasil. Mas eu também gostaria de uma novela das seis dele. Eu acho que ele faz melhor novela das seis. Você já falou disso, né? Que a gente faz melhor novela das seis do que ele faz novela das nove. Mas a gente vai falar um pouco durante a Tier Lixo. Aqui é a Lini, irmão, 27. Muito obrigada por esse super chat generoso. Olá, obrigado. E ela falou... Para mim, a melhor é sete pecados. Vamos opinar sobre sete pecados também. Vamos passar por ela também. Será que está entre as nossas favoritas? Vamos observando isso. Brasil é devastado. Muito bom nesse momento de crise, de show da Taylor Swift. Porque ela não... Ela veio, mas... A que custo? Eu gostaria muito que vocês fizessem um vídeo analisando o primeiro dia das impressões da quinta temporada do Corrida das Blogueiras. Acho que os programas do Dia TV também deveriam ser comentados no Dia da TV. Nas Coisas de TV. A gente tem que achar uma forma de falar do Corrida das Blogueiras, né? Porque a gente está assistindo os dois, né? Sim. Aí eu amo... Eu não assisti antes, não. Mas dessa vez eu resolvi que eu... Eu fiquei meu órfão de drag race. Aí eu precisava de alguma coisa para colocar no lugar. Aí tipo... Ai, eu vou assistir toda quarta-feira, agora que não tem uma betina polaroide para eu ver. E aí eu troquei. E eu gosto muito. A gente pode, não sei, de repente um riozinho ou um vídeo curto. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas um vídeo é... Vamos ver, mas eu estou gostando. Acho um reality legal. Eu também me divirto. Eu me divirto. E o Natan mandou assim... Quero uma gêmea no topo. Beijo, meninos. Será? Vamos ver. Vamos conferir isso. Será que vamos ter uma gêmea no topo? Vamos ver. Vamos ver. Bem. Vamos. Temos aqui o nosso querido... Peraí, só mandar mais um último superchat antes da gente mostrar o Vosser. O Genilson mandou... Os Vossers são maravilhosos, mas coisas de TV e vocês dois são melhores. Amo vocês. Meu dia sempre melhora com seus vídeos. Obrigada. Que porra. Ai, obrigado, Genilson. Obrigada. Muito obrigada. Ficamos honrados quando a gente recebe esse tipo de mensagem. Inclusive, temos pessoas que estão meem. Sejam membros, né? Seja bem-vinda. E aproveite aí o nosso... Ótimo gancho. Muito obrigado, Rubia, você ter feito isso, porque eu já estava esquecendo de falar que nós temos um clube de membros. Vocês podem ver mais informações na descrição do vídeo. Temos vários planos. Planos Vosser, plano Maneco. No plano Maneco, você tem os vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários. As pessoas estão aí usando stickers aqui. Estão aqui nos comentários usando stickers. E vocês também têm dois vídeos extras todos os meses, que são maiores e de temas que, às vezes, as pessoas opinam. Às vezes, a gente decide fazer por conta própria mesmo. Mas se você, agora, Rubia, que acabou de entrar, você pode ir lá conferir. Temos mais de 20 vídeos lá, extras, lá para você assistir. Acho que é 20, né? Eu sou péssimo de conta. Mas acho que é isso mesmo. Eu não sei. Então, você pode ir lá. Eu não mantenho o número, não, mas eu sei que são vários. Bem, temos aqui, Valsir Carrasco, esse grande autor, que muita gente não sabe, mas ele não é só autor de novela. Ele escreve livros. Ele é um dos maiores autores infantis juvenis do Brasil. Olha só, muita gente na escola pode ter lido o livro dele. E ele também foi jornalista de teledematurgia. Ele escrevia na revista Contigo, não lembro. Uma revista lá da Editora Abril. Ele trabalhava lá junto com a Iris Abravanel. E aí, às vezes, resgata umas críticas dele antigas, ele detonando os atores. Maravilhoso isso. E aí, o Valsir, ele foi chamado para uma editora para fazer adaptações juvenis de clássicos da literatura. Então, aí, ele teve que ler muitos clássicos. E aí, ele já foi pegando as ideias para reaproveitar em suas novelas. Então, é um homem com bagagem. Ele é. Ele é um homem de referências, tá? Ele é um homem de referências. Para não falar outra coisa, de referências. Um homem de referências. O Fábio, o Lucas aí nos comentários estão falando que leram Os Miseráveis do Valsir Carrasco. Olha só que coisa. O homem é um homem de multidade. Como fizemos no último do João Manuel Carneiro, nós vamos falar de todas as novelas. E agora, temos uma evolução. E agora, os nossos slides têm até uma sinopse. Porque, às vezes, a gente ficava perdido, inclusive, na outra. Então, a gente vai falar de todas as novelas escritas por ele. Escritas com ele como autor titular. Então, não vamos botar Esperança. Não vamos botar a novela que ele supervisionou. Não vamos botar a novela que ele escreveu com outras pessoas. É só as que saíram da cabecinha dele. Como a primeira novela dele, que foi em 89. Já era nascido, olha só. Cortina de Vidro. Você quer ler a sinopse da primeira obra de Valsir Carrasco? Herdeiros de empresa milionária e noivos de uma mega... E de uma megera, pensa. E se eu virar esse ator? Um dia ele vai parar num teste para uma peça. E se apaixona por uma bailarina. Então, o protagonista decide fingir que é um aspirante ator sem grana. Nossa, se fingiu de ator pra pegar uma menina. Quem nunca, né? Eu achei meio em Sessão da Tarde. Eu achei uma vibe meio... Meio comédia romântica isso. Achei interessante a ideia. Novela do SBT ainda, né? Anos 80. Ah, inclusive, comentando aqui um negócio que apareceu. O Jean por aí deu de presente uma assinatura do Coisa de TV. Porque há essa possibilidade. A gente sempre esquece de avisar isso. Obrigado por lembrar, Jean. Que as pessoas podem presentear. Pessoas com assinatura do plano de membros. E aí o próprio YouTube seleciona a pessoa que vai ganhar isso. Quais são os critérios do YouTube? Você sabe, Larissa? Geralmente é quem interage mais. Quem interage mais no canal. Quem comenta. Quem participa das lives. Aí o YouTube sorteia alguém. E aí essa pessoa se torna membro. Então vamos ver aí quem que vai ser o contemplado. E além disso, temos aqui um superchat de novo. De Birds of the Home Devastated falando. Tô sentindo que vou sair triste desse ranking. Porque eu amo o outro lado do paraíso. O outro lado do paraíso vem aí. Ai, que pena. A gente não ama muito, não. Mas aqui a gente colocou cortina de vidro. Apenas porque vai que a gente... Alguma pessoa assistiu e quer colocar lá. No nosso vai estar na parte de não assistidos. Então a gente só tá passando aqui pra trazer conhecimento pras pessoas. Pra saberem que, olha, nos anos 80 ele fez uma novela da SBT. É só isso. Você tem alguma coisa a dizer sobre cortina de vidro? Não, me perguntaram aqui por que um ordeiro de uma empresa teria motivação pra pegar a mulher, meu amor. Tá vendo? Era só pra isso. A motivação mais básica do ser humano, entendeu? É tipo isso, assim. Por quê? Por quê? Por que você tá ouvindo uma banda que você não gosta? Por que você resolveu, não sei, virar jogador de tênis? Porque uma menina que você gostava tava lá. Você não fazia isso. Ó, olha aí. O William Robert comentou nos comentários. Fui contemplado. Acho que ele que ganhou a assinatura. Então seja bem-vindo aí. Ah, ele que não lembro. Parabéns. Seja bem-vindo, William. Seja bem-vindo. Aproveite os vídeos. Bem, acho que a gente pode ir pra próxima novela, né? Já que a gente não tem muito o que falar. Mas o Nelson, que mandou um superchat, tem algo a dizer. Ele diz, Curtina de Vida teve uma cena de beijo gay que foi filmada, mas não foi pro ar. Em 1989, Valsir sempre vanguardista. Olha só. Décadas antes de América fazer a mesma coisa. De gravar e tacar fogo na fita depois. Ele, né? Ele tá aí na vanguarda mesmo. Ele é poderosíssimo. Cada dia é mais rica. Bem. A próxima novela foi entre 96 e 97. Valsir fez Chica da Silva. Que conta a história da Chica da Silva, que é a Thaís Araújo. Que conquista o marido branco e rico e deixa de ser uma escravizada. Agora a rainha, ela tem que lidar com as armações de violante, que é a Drica Moraes. Novela que passou na manchete. E tem uma curiosidade aqui dessa novela, gente. Que é assim. O autor de Chica da Silva é Adamo Rangel. E aí você pensa, quem é Adamo Rangel? Valsir Carrasco. O cara tava trabalhando pro SBT. Ele tava lá com cortina de vidro. E aí ele tinha sido contratado pra supervisionar novelas do SBT, essas coisas. Só que o SBT nunca fez as novelas. Então ele tava sem trabalho. Ele tava lá desocupado. E no tempo vago dele, ele escreveu uma novela pra outra emissora. Olha só. E aí na reta final de Chica da Silva, ele se apresentou. Oi gente, eu sou o Adamo Rangel. E aí aconteceu uma pequena crise com o seu empregador, que foi Silvio Santos, né? Mas aí a gente vai contar mais detalhes dessa história na próxima novela. Chica da Silva, eu vivi muito pouco. Eu assisti quando eu era criança. Tá certo, não sei. Mas eu assisti quando eu era criança. Assisti. Eu assisti nessa época aí, 97. Eu assistia com a minha mãe. Minha mãe amava, era vidralha e Chica da Silva assistia. E muita gente lembrou aqui nos comentários, gente, que estava a gente desde o começo do canal. Que temos um vídeo analisando a cena da joada da Violante. Um vídeo gravado na minha antiga casa, onde eram gravados todos os vídeos do canal. Em iluminação péssima, porque começou a chover. E aí a gente não tinha ring light, a gente não tinha um softbox. A gente só tinha um celularzinho meio ruim, um sonho. E aí a gente gravou, tipo, num breu, uma imagem péssima. A gente reagindo de modo muito precário a essa feijoada. Mas as pessoas que estão aqui muito antes, né? Quando isso tudo ainda era mato, tinha, sei lá, 20 mil inscritos, amam esse vídeo. Então, caso vocês queiram ver a gente quando a gente nem tinha muito traquejo com a câmera, corram lá no canal que tem esse vídeo. Mas queria falar que a gente ter gravado no breu, fazia parte do conceito. Porque tinha tudo a ver com a novela, acho que é da Silva, que também não tinha iluminação. A gente meteu mais. Mas era, na verdade, começou a chover. A gente só tinha... A minha casa tinha um mato sacada que dava uma luz boa, natural. Que vários vídeos tinham uma luz muito boa por causa da sacada. Mas aí, São Paulo, né? Começou a chover. E aí, a gente teve que gravar. Senão, a gente ia ficar sem o vídeo. Ai, gente. Os perrengues. Não, pera, volta. Você comentou que eu assisti só quando eu era criança. Mas você gostava? Sim, sim. Eu gostava. Eu achava a Chica da Silva muito chique, assim. E ela tinha um humor, sabe? Eu tinha o mesmo fascínio pela Chica da Silva que eu tinha pela Iunda Furacão. Que era, inclusive, mais ou menos a mesma época. Eu gostava dessas mulheres que não dobravam muito pro que a sociedade esperava delas, assim. Eu sempre fui meio fascinada por esse tipo de coisa, assim. Eu via, nossa, elas podem fazer isso, tal. Eu gostava. Eu achava boa. Mas era pesada, né? Era uma novela pesada. Sim. Eu sempre dormi cedo, então nunca assisti Chica da Silva na época da Manchete. Vi um pouco na reprise do SBT. Achava legal, mas não... Eu gostaria que esse tipo de coisa, a Globo comprasse os direitos e, sei lá, botasse num Globoplay. No Globoplay. Aí eu daria uma chance pra assistir. Mas aí isso não vai acontecer, porque a Globo provavelmente vai preferir fazer um remake desse negócio. E provavelmente colocar o pior autor possível pra escrever isso. Não vai ser o Valcia. Inclusive, falando em Globo, a gente tem aqui um superchat do Vinícius falando e o boato que Chica da Silva terá remake no Globoplay. Pois é, né? Tem que ver se foi a Carla Bittencourt que deu essa história, né? Porque se foi, pode não ser tão... Aí ela tá disparando todos os... Ou aquele querido do Correio Brasiliense que roubou várias sofoca de famoso, que já levou pano da Giovanna e o Ben, que agora levou o coió da Sandy, falando que ela não voltou com o Lucas coisa nenhuma. Tem que ver. Se foi um desses dois, talvez não seja verdade. Mas, a Globo tá fazendo remake. Daqui a pouco vai fazer remake até de novela que a gente não gosta, né? De novela que não fez sucesso. E o pior ainda é quando o próprio autor acredita que vai ter o remake e começa a escrever e não tem nada acertado, né? Tipo a dona Manuela Dias, que leu no Notícias da TV que ia ter remake de Vale e Tudo, saiu escrevendo, mandou e a Globo falou... Então, não tem os planos ainda, querida. Torcedores, calma. Torcedores, calma. Vamos pra próxima novela, então. Que é a próxima novela. Como eu falei... Ai, tem uma mosca aqui, gente. Eu tô tentando me matar. Como eu falei, o SBT... O Silvio Santos ficou puto. Que o Valsir escreveu um grande sucesso na manchete. E aí, o que o Silvio chegou e falou? Meteu um justa causa no Valsir? Não. Ele chegou e falou... Agora você vai escrever uma novela pra mim. Escreve aí. E aí, ele escreveu... Fascinação. Que eu lembro sempre da abertura. Que eu achava muito bonita. Ter a cantora lá cantando em sonhos mais lindos. E era só isso. A abertura. A achava muito bonito. E temos a sinopse, que é a Clara. Nossa, quer ler? Isso, a Clara. Pode ser, né? Você que leu outra? Não lembro. A gente faz, às vezes, alternado. A gente esquece, às vezes. Tá, gente? Então, você... É. Eleve a nossa organização. Então, a Clara, ela ganhou uma bolsa na escola. Ela está apaixonada pelo Carlos Eduardo. Que é o Marcos D'Amigo. A Clara Regina Robson. E que é um ricaço. Aí, a mãe do rapaz reprove esse relacionamento. Óbvio, né? Como já se viu. E tenta empurrar ele pra Berenice. Que é essa monta Monteiro. Uma moça que tem um complexo. Por se achar feia. Mas, ao ser impossível, né? Total. O tio Bento perguntou aqui nos comentários. Quem é Marcos D'Amigo? Não faço a menor ideia. Eu vi lá escrito o nome. E saí botando aí no negócio da sinopse. A gente tem que confiar nessas informações nesse momento. Pelo menos, eu realmente não acompanhava nada. Então, não vou saber falar. Às vezes, pode ser uma pessoa que não existe. A gente corre esse risco de botar nome de pessoas que não existem aqui nesses vídeos. Quem não cometeu um rico? Mas ele fez várias notas do SBT. Não fez? Eu lembro. O D'Amigo? Vou até olhar. Sim. Ah, e ele fez Andy Jr. Eu não sabia que conheci ele de algum lugar. Ah, não. Sabe? Não, gente. Eu assisti Fascinação. Eu tinha um crente por esse homem. Esse rapaz ficou na minha cabeça porque eu achava ele muito bonito. Olha só. Sim, ele fez uma novela, sim, gente. A cara dele não é assim tão desconhecida. O nome já lembraria, mas o rosto... Interessante. Realmente não assisti Fascinação. Eu só vi a abertura. Então, eu não sou capaz de opinar sobre essa novela. Pelo visto, você gostava bastante, né? Eu assisti na revise. Teve uma reprise, né? No SBT. Não passava de tarde. É, o pessoal tava falando que teve uma reprise em 2011. Isso. Eu vi nessa reprise... É... E eu gostava, assim, da novela. Eu achava... É uma novela bem valsir, assim, né? Com essa coisa de... Ai, a Mocinha. A Mocinha é uma coisa meio Ana Francisca, assim, né? Tipo, mas... Mas era tipo... Eu falava... Eu falava... Eu falava... Eu lembro que tinha uma personagem que... Tomava abcinto. Eu achava chiquíssimo. Uma dona do bordel, assim... Um bordel, enfim. E aí... Olha, temos informação aqui. Importante. É isso mesmo. Que o Nelson Granato mandou um superchat de cinco reais. Muito obrigado. E ele perguntou. Ele comentou, né? Trouxe a informação. Para cumprir o contrato com o SBT e poder pra Globo. Que ele vai pra Globo logo depois de vacinação. O Valsir escreveu uma segunda novela. Chamada Segredo. E assim como o primeiro beijo gay em novelas. Ficou engavetado. Porque acontece isso. Às vezes os autores têm um contrato com as emissoras. E tudo que eles escrevem nesse contrato é de emissora. O Tiago Santiago, enquanto estava no SBT. Ele escreveu algumas novelas. Inclusive uma infantil. Está lá na gaveta do SBT até hoje. Porque eles estão preferindo botar a mulher do dono pra trabalhar. Então... Nunca vamos ver, provavelmente, essa novela Segredo. Então... É uma pena, né? Ou não. Às vezes é uma porcaria. Mas enfim. Vamos enfiar aqui na qualidade de Valsir. Nessa época eu estava fazendo umas novelas com bastante qualidade. Segundo as outras pessoas que eu não assisti isso. Aqui estão falando que a personagem do Berenice que virou alcoólatra. É isso mesmo. Eu lembrava muito dela com essa garrafa. Eu acho que eu assisti essa novela quando eu era criança também. Porque a memória que eu tenho dela é de assistir com a minha avó. Então só pode ter sido quando eu era criança. Eu acho que eu dei uma revida na versão depois de 2011. Minha amiga Kayle, inclusive, está dizendo que vinha quando eu era criança. Crianças, né? Crescidas com pais mais velhos e vendo SBT de tarde. Temos mais superchat aqui antes da gente passar para a próxima novela. Na verdade a gente tem uma membra aqui, a Shakira. Que Chica da Silva tinha coisas... Não, ela mandou... Ela é membra já há cinco meses, né? Ela mandou o superchat dos membros. Chica da Silva tinha coisas nível Game of Thrones, Valsir Lenda. Tinha mesmo. Era uma parada meio assim. Era pesadona. Olha, aquele negócio da feijoada é muito pesado. É muito pesado. Vocês podem ver no nosso vídeo. Não sei como o YouTube autorizou esse vídeo a estar no ar. Que toca um assunto bastante controverso em novelas. Ou na dramaturgia. Ou mesmo na sociedade brasileira. E o Brasil, I'm Devastated, mandou... O que vocês achariam da Globo fazer como a Record fez? E criar remakes brasileiros de novelas mexicanas? Quais vocês gostariam? Eu acho que podia deixar para outras emissoras fazer isso, sabe? A Globo é a que mais tem possibilidade de fazer histórias brasileiras e inéditas. Para que ficar fazendo remakes de novelas mexicanas, sabe? A gente tem tanta história aí que... Se ela quiser fazer remakes, tem tanta novela aí, por exemplo, perdida. Mas a Chica da Silva mesmo pode fazer, enfim. Sim. Eu acho que o SBT dá mais certo para fazer remakes de novelas mexicanas. A Record não. A Record fez e ficou uma porcaria. Desculpa, fãs de Bela Feia, fãs de Rebelde, mas não ficou legal, não. E a próxima novela, como a gente já adiantou, ele foi para a Globo depois de cumprir o contrato com o Silvio Santos. E agora a gente começa a fase global dele. Peço que vocês reparem em datas, a partir de agora. Começamos aqui em 2000. A novela O Cravo e a Rosa foi de 2000 a 2001. E conta a história... Eu não lembro quem que falou. Acho que foi você, né? Conta a história da Catarina, que é a Adriana Esteves, que é uma mulher moderna que se apaixona por Petrúquio, Eduardo Moscoviz, um típico machão bruto. Você vê que é uma sinopse muito sucinta, que é uma adaptação de Megera domada do Shakespeare, né? Que ele possui, tem essa bagagem. E aí essa novela foi simplesmente um fenômeno, né? Foi, né? Foi um fenômeno em todas, não só na sua exibição original, como um fenômeno em todas as suas reprises, né? A gente tem vídeo aqui falando da última reprise do Cravo e a Rosa, o quanto que foi fenômeno. É quase um, né? O Patrúria Canina da Terceira Idade, não tem uma pessoa que esteja com TV ligada de tarde, se liga no Cravo e a Rosa, você não consegue assistir. Eu acho que é uma história muito simples, né? É um remake de um clássico, quer dizer, um remake não, né? Inspirado num clássico, a Megera domada, como o Valser gosta muito de fazer. E ele acertou muito porque, assim, não só é muito engraçada, como também ele pegou uns atores muito bons, que deram muito certo no papel onde colocou, sabe? O Eduardo Moscoviz tá perfeito como Petrúquio, a Adriane Seves perfeita como a Catarina. Tem coisas assim que parecem que foram feitas pra dar certo, né? Tipo, tudo no Cravo e a Rosa conspira para o bem. É uma coisa muito absurda, assim. Eu acho uma novela quase perfeita. Tem novela que é meio que alinhamento dos planetas, né? Que tudo dá certo, de bastidores, a química, a história, a audiência, reprisos dando sucesso. Esse é um caso clássico, né? O Cravo e a Rosa é uma novela incrível. É impossível você ver um trecho de um capítulo e não continuar pra ver o próximo e o próximo, o próximo capítulo e a próxima semana, ficar grudado naquele negócio. E se a Globo criasse... E tem isso aqui, né? Dirigido pelo Jorge Bernardo, que é foda, né? Tipo... Também era o alinhamento dos planetas. Putz, eu podia ter pegado minha camiseta do Valsir, nem pensei nisso. Mas... A minha tava na casa da minha mãe, aí eu tive que pegar essa. Não sei, porque tem coisa pra hoje na casa da minha mãe. E aí, o... É uma novela... E se a Globo criasse, porque a Globo agora tá criando uns canais lineares no Globoplay. Ela lançou isso, ainda tá pra lançar. Se ela fizesse um canal que reprisasse 24 horas, o Cravo e a Rosa, e ficasse passando em loop a novela inteira, ia ter um público cativo lá. A terceira idade ia ficar sentada lá na frente do negócio e ia ficar sentindo eternamente. Total. Não é uma coisa impressionante, assim. É porque ele também tem muito umas comedinhas de situação, né? Estamos... A gente tá elogiando uma pessoa equivocadamente. Ah, é do Denis Carvalho. Não, eu vi aqui agora. É do... O Cravo e o Cusco de Pimenta começa a ser Jorge Fernandes. A gente trocou as pessoas, mas enfim... É Denis Carvalho e Walter Avancini. É Denis Carvalho e a Valsir. Mas é a energia. É a energia, Jorge Fernandes. Tem que consertar o negócio, né? Não, é até sete, depois, em um chocolate com pimento. Mas eu acho que o Jorge Fernandes casa muito bem com a energia do Valsir, depois, em várias outras novelas, que é mais farofa. Mas o... Mas o Denis fez bem aí também. O Walter Avancini, inclusive, que dirigiu... É... Chica da Silva. E aí tem um monte de polêmica em cima, né? Porque tem um monte de atriz que saiu traumatizada por causa da direção... Falam que ele não era uma pessoa tão legal assim, né? Adriane Galiteu, que nunca mais fez novela, porque disse que não conseguiu lidar. Acho que a própria Thaís Araújo, enfim... É... E aí a Adriane Galiceu ainda foi parar e o tempo não para, né? Que... Outro trauma. Pois é. E com um tempão, quase 20 anos sem fazer novela, e depois eu paro no tempo não para. Bem. Passado o Cravia Rosa, Valsir entrou numa fase mais espiritual. Valsir foi para A Padroeira. Reparem que ele fez, no ano seguinte, o Cravia Rosa. Ele já emendou uma outra novela da Seis, A Padroeira. E qual que é a história desse? É a história de amor no Impossível entre o Valentim, que é o Luiz Baricelli, e a Cecília, que é a Débora Seco, na época das capitanias hereditárias, em meio ao burburinho sobre o reconhecimento do culto à Nossa Senhora Aparecida. É isso. Mano, é isso, né? A gente achando... Muita gente imagina que ele só fez aquelas comédias pastelonas de época, mas ele já fez um drama de época, né? A Padroeira tem uma típica estrutura de novela da Seis clássica, né? Daqueles dramalhões. Não é tão focada em comédia, embora seja Valsir. E ela... A Globo cedeu os direitos de A Padroeira para a TV Aparecida, que de vez em quando reprisa essa novela. Acho que a Globo, em si, não tem interesse. Até porque é uma novela com forte... Uma força católica muito grande. E a Globo não tá querendo agradar católico hoje em dia, né? Deixaram de ser maioria, então não vamos agradar. Olha o pessoal falando aí que assistiu na TV Aparecida. É, não, eu lembro disso. A minha mãe... Mãe é uma pessoa, né? De vez em quando ela botava na TV Aparecida para ver um padre, sei lá, ela botava lá. E aí ele tava passando. A Padroeira, tipo, sei lá, depois do padre. Você assistiu a Padroeira? Não, eu achava chato. Eu não vi. Eu não vi absolutamente nada de A Padroeira. Eu não sou nem capaz de... Ah, eu tava zapeando e vi uma cena. Nem isso. Acho que eu nunca vi absolutamente nada. Ah, e teve uma época que eu ficava muito... Eu passava o dia na casa da minha avó. E aí, durante toda a minha infância e adolescência, assim. E aí ficava ligado na novela das seis invariavelmente. Tipo, não existia outra coisa. Então, eu vi todas as novelas dessa época e eu assisti de algum jeito, assim. Tava ligado e em algum capítulo eu vi. É essa, o sabor da paixão, umas paradas que ninguém lembra, eu assisti. Mas, assim, eu não... Eu lembro que era o horário que eu ficava esperando pra ir embora. Que a gente ia embora um pouco antes das sete. E eu ficava chato. Ainda mais depois que tinha vindo umas novelas melhores. Bem. E as pessoas estão aí discutindo que católico é maioria numérica. A Mauri Soares não diz isso. Então, se a Mauri diz que evangélica é maioria, estou com... Acreditando em a Mauri. Quer dizer, bem... Não, eu não sei a quantas anda, mas católico deixa eu ser aquela pessoa tão influente, assim, no negócio, né. Divide as palhaçadas que a Mauri tá fazendo na programação. Mas, a padroeira, eu não sou capaz nem de opinar. Então, é isso. Ah, eu achava bem chatinho. Eu achava esse casal bem chatinho. A história da santa também. Eu também não sou muito grande fã, né. Estudei em colégio católico, aí parecia que eu tava tendo o revival do colégio. Revival não, porque eu ainda estava no colégio nessa época. Eu falava, ah, não. Mais um lugar pra eu ver essas histórias? Eu não vejo mais, assim, então... Mas eu achava meio chatinho. Era meio... Não era muito inspirada, sabe. Sei lá. Bem. Isso ele escreveu até em 2002. Então, agora vamos para o próximo ano. Que é em 2003 que ele trouxe Chocolate com Pimenta. Que conta a história de Ana Francisca, que é a Mariana Chimenez. Que é uma pobre menina apaixonada por Danilo, que é o Murilo Benício. Mas ela é humilhada na formatura. Muitos anos depois, ela volta poderosíssima. Querendo se vingar de todo mundo da cidade. Com o quê? Com um pano de fundo de uma empresa de bambão. Né? Sim. Ela ganha na empresa de bambão. Essa é uma novela que também... Tudo foi muito bem alinhado. Mas talvez não tanto quanto o Cravo e a Rosa, né? Sim. Mas eu acho que Chocolate com Pimenta, ela sofre de uma barriga bem grande ali no meio. Assim. Mas as pessoas não ligam pra isso. Tipo, é uma novela que é unanimidade também. Tipo, quando passa... Ela dá uma caída de audiência durante essa barriga, em geral. Que é uma barriga bem maior do que a do Cravo e a Rosa, que também tem barriga. Mas eu acho ela bem espiradona também. Eu acho bem boa. Ah, não. É bem legal. Tem muito aquele negócio de você assistir e, de repente, ficar grudado. Porque os diálogos são bons, as atuações são boas. São umas atuações meio teatrais. Uma coisa meio exagerada. Mas é bom. Porque combina com tudo. Aí é bem Jorge Fernandes, né? E muito, muito... Muito, muito bordão, né? Aqui a gente tem o Valsir, tipo, no bordão, assim, no máximo. Eu sou chique. Total, zora total. Nossa, sou dona e proprietária de salão de beleza. Isso é bom por demais. Os bambão. Tipo, tudo virou bordão. Meu tio ficou se... Toda vez que passa o chocolate com pimenta, ele passa a se comunicar por bordão de chocolate com pimenta. Porque é isso, assim. Toda vez, toda vez. E aí ele volta a chamar a minha tia de... Quando é Cravia Rosa, ele volta a chamar a minha tia de favo de mel. É. Que bonitinho. O Valsir Carrasco cimentando a relação dos seus tios, né? É, mas agora virou o período oficial da minha tia. Eles foram no lugar e aí perguntaram. Ah, essa daí que é a favo de mel? Achei muito maravilhoso. Eu acredito. Eles já são, eles já têm de 13 anos, assim. Eu acho muito fofo. O Felipe Gaco comentou aqui que a maior abertura de Valsirinha é chocolate com pimenta. Eu acho a abertura muito boa de chocolate com pimenta. É uma abertura muito gostosa de ouvir. Gosto daquela música, cenas, tudo é muito bom. Eu amo. Eu lembro de... E essa aí a música é muito boa também. Porque eu me lembro que essa música, essa novela passou em 2004, eu tava no colégio. Eu lembro de um dia ter ido fazer trabalho na casa de uma amiga, né? Muito normal no colégio. E a gente que tá cantando essa música, assim. Porque ela ficava na cabeça, né? Tipo... Era uma coisa muito boa. Aquele instrumental grudava. Sim. Muito, muito bom. E falando nisso que agora aqui, vou passar. Temos um superchat de dois reais, o Vinícius, que eu acho que não veio o texto. Se quiser mandar depois, mas muito obrigada. E o Léo mandando aqui o superchat de membro. O clássico de Elisabeth Savala, que ficou muda, assim. Depois ela se vingou do Valsir, dando uma tortada na cara dele no video show, na época. Momentos, né? Momentos. Ai, grandes, grandes momentos. E o melhor é que esse caso é tratado com absoluta normalidade. Pelo Brasil, né? Ai, uma autora não leu o texto, ela ficou muda duas semanas. É isso. É o Chá de Berraguela, da Jezebel. Eu amo que uma vez eu fiz um post sobre isso. Não lembro. Era algum aniversário. Não sei se era um aniversário de chocolate com pimento. Ou tava acabando. Eu falei sobre isso. E aí as pessoas... Não, ela já desmentiu. Gente, eu lamente. Mas essa história é verdade, assim. Depois as pessoas falam que não, pra não ficar chato. Mas o Valsir tem essa mania. Ele põe as pessoas. Tipo, a Marina Rui Barbosa virou um fantasma, sabe? Ai, eu adoro o conceito das pessoas. Ah, não. A pessoa já desmentiu. Como se nunca na história da humanidade um famoso não tivesse mentido pra manter seu trabalho, sabe? É, então. A Elisabe. Ai, pra não criar aquele mão na Globo, assim. Mas sim, gente. Não tem nenhuma outra justificativa pro personagem da Jezebel ter ficado mudo naquela situação. Não tinha por quê. A não ser que a Elisabeth Cavallo estivesse com um problema de voz. O que não era o caso, claramente. Também não ia durar duas semanas, entendeu? Assim, desculpa. Foi apenas, né? É o Valsir sendo o Valsir. Próxima novela. Aqui, depois de 2004. Ele emendou com, em 2005, 2006, com Alma Gêmea. Aí, a novela. Essa já é mais dramática, né? Sim, antes de passar a fala de Alma Gêmea, eu só vou falar aqui de... Cristina Kendall mandou. Bernadette era transexual, ao contrário. Valsir tem umas coisas em duas histórias que não têm explicação. A Bernadette é um aumento, né? A Bernadette é, sei lá, grandes personagens da teledramaturgia. Foi uma história muito bizarra. Coisas de Valsir. E Vinícius mandou aqui, chocolate com pimenta também, baseado no livro. A Viúva Alegre, suponho eu. É, eu sei. As inspirações de Valsir, né? É um homem muito culto, um homem muito estudado, que viu muito da literatura mundial. Então, isso acaba entrando nas novelas dele. E também tem referências a outras obras. Aquela cena lá dela caindo lá, a meleca lá, remete àquele filme. Sim, que era estranha. Isso, que era estranha. Igualzinho, inclusive. Igualzinho. Uma vez, quando a gente ainda tinha blog, a gente fez um post. Aí, o livro disse. Elencando todas as referências do Valsir. Inclusive, isso podia virar um vídeo um dia, se eu ainda achasse o post. Todas as referências do Valsir em todas as novelas. E aí, foi um negócio. Então, assim, ele usou tanta referência. Que eu lembro que, tipo, até um jornalista de TV vieram me responder. Não, esqueceu essa. Faltando essa. E, assim, já era um post, tipo, desse tamanho. O Sticer tava ajudando. Lembro. É, eu lembro. O Sticer mandou vários replies. Não, tem esse e esse. É incrível o número de referências que Valsir. A gente tá chamando de referência. Igual eu chamo referência do Coente Tarantino. Que, não sei se a gente pode chamar de referência. Mas, vamos chamar de referência. Ele usa muitas referências em suas obras. Assim, é uma coisa impressionante. A gente fez um dossiê, cara. Um dossiê. E temos aqui mais dois superchats. Antes de eu passar. Também falando de chocolate com pimenta. É. O Guilherme já mandou. Chocolate com pimenta é tão memorável. Que, até hoje, a gente fala. Dona e proprietária da Marcia. Pra qualquer pessoa que adquirir um bem. É verdade. Ah, é pior que é verdade, né? Eu falo. Não usou isso, né? Sim, ela é dona. É proprietária. E o Genilson mandou. Na minha cidade, vendia bala de chocolate com pimenta. Até hoje tem umas paradas, né? De chocolate com pimenta. Assim, umas coisas. Uns sabores. Eu acho que deve ser legado da novela. Também acho. Bem. Então, Alma Gêmea é com você. Rafael, né? O Edu Muscovis é perdidamente apaixonado por Luna. Que é a Liliana Castro. Mas ela é morta graças a uma armação de Cristina. Que é a nona Flávia Alessandra. 20 anos depois. Aí, 20 anos depois. A indígena Serena. Que é a Príncia Lafantin. Mas, Serena, você é branca. É a reencarnação de Luna. E está pronta para viver esse amor. Ou seja, uma novela aí de Valsir. Que também ia pra essa coisa de vidas passadas. E tal. Uma coisa mais Elizabeth Jean da parte dele, né? Sim. A Elizabeth Jean ainda não estava atuando, né? Então, coube a Valsir também trazer a própria Elizabeth Jean. Só a própria obra, né? E essa é uma novela bastante querida. Embora o núcleo principal seja muito mais dramático. Mas os paralelos atrasem o humor que ele estava acostumado a fazer. Mas A Uma Gêmea foi um negócio muito grande. Fez muito sucesso. Dava muita audiência. E era uma época... A Globo também estava muito bem. 2005 era a época que, sei lá, estava passando o Senhor do Destino, se não me engano. Ia começar a América. Não lembro que mês que passou isso. Mas era um momento que a Globo estava surfando na audiência. Estava tudo dando muito certo. E também aqui eles acertaram porque tem o núcleo Valsir, né? Que é um núcleo Mirna! Tipo, que é ali a fazenda. Então, assim, que é quero achar um par de carça pra eu casar. Tudo isso vai vir uma coisa, assim, tão cultura brasileira. Que, tipo, o Valsir ele sabia muito, né? E a Cristina era uma ótima vilã. O Gabriel Vá, que ele está dizendo aqui, Que é... Olha, Gabriel. Era muito chata. O Gabriel é chato demais. A gente vai poder discutir isso mais pra frente. Ele vai ser muito atacado aqui, Gabriel. As pessoas gostam muito dessa novela. Eu amo que tem gente que acha que as joias de Sushia eram dessa novela. Não é. A Cristina estava atrás das joias da Luna, que era a prima dela, tal. Que, tipo, pega. Mas as joias de Sushia, que ela começa a falar da Sushia, é do Eta Mundo Bom. Mas é a mesma vilã. É que a gente confunde com a entidade... Ela tem considerações parecidas. A gente confunde com a entidade Flávia Alessandra, ambiciosa, né? De novelas. É. Loira, né? Loira, ambiciosa. Novela do Valsir. Muito normal. Era as joias da Vodó. Inclusive, pra todo mundo que está confundindo, sugiro o nosso vídeo de combate em que a gente botou a Cristina, de Alma Gêmea, discutindo com a Sandra, de Eta Mundo Bom. Vídeo maravilhoso, inclusive. Saudade de quando esse canal fazia vídeo de duelos de personagens. Sim. Um dia, quem sabe, a gente volta a fazer. Quem sabe num formato de live. Quem sabe, não é mesmo, que a gente volta aí com esse formato que a gente gostava de fazer, porque a gente gostava de roubar no final. A gente não roubava. Apenas aparecia um novo competidor que tinha mais potencial de vencer. Eu amava. Muito bom. Os pessoas ficavam sempre bravos. Quando a gente fazia esse formato de texto, era o pior. Os pessoas ficavam muito bravos. Como assim é um duelo de não sei o que e ganha outra pessoa? Acontece, né? Essas coisas podem aparecer. O mundo não é muito, né? O pessoal tá lembrando ainda da vencedora do duelo. Sim. Quem viveu esse vídeo sabe. Bem, vamos avançando, porque agora chegamos. O Valsir foi promovido. Ele fez tanto sucesso. Nas seis, o Lúcio falou. Agora, a sete é teu. E ele pensou, sete, vou fazer uma novela baseada nos sete pecados. Passou entre 2007 e 2008, que acabou de chegar no Globoplay. E as pessoas já estão compartilhando aquele vídeo constrangedor do Sidney Sampaio e do Reinaldo Janikin. Você viu? Do Soca, Soca, Soca. Ai, gente, que constrangedor aqui. Tem um teor, um erótico, aquilo é muito grande. Que situação. Sete pecados conta a história da Beatriz, que é a Priscila Fantin. Que é uma mulher mimada e rica, que ela é noiva do Pedro, que é o Sidney Sampaio. Aquele que soca, soca, soca. Mas uma cartomante um dia avisa que virá um homem que a fará se redimir de seus sete pecados. No caso, esse homem é Reinaldo Janikin. É isso, né? Eu vi pouquíssimo de Sete Pecados. Nossa. Essa eu realmente não sou capaz de opinar. Desculpa. Essa eu não vi nada. Nada, nada, nadinha. Eu lembro da Priscila Fantin em uma boate, assim. O que eu lembro é das notícias da época. Porque Sete Pecados não fez sucesso no começo. O Valcílio teve que intervir. E aí, durante a intervenção, deu uma salvadinha. Mas só isso que eu sei. Ah! E teve a polêmica da abertura, lembra? Que a abertura era plagiada de um comercial americano? Ah, é verdade. Colou uma treta dessas também. Muito bom. Não, era inspirada numa propaganda americana. Essa eu não assisti. Essa época que eu fazia a faculdade. Aí, esse horário das sete, realmente, era um horário que eu... Eu não assisti nada, quase. Tipo, nadinha. Só das oito, e olha lá. Temos aqui um superchat antes da gente passar para isso. Para outra. O Genilson ainda falando da novela anterior. Falando que o melhor de Alma, Genilson foi final. Cristina indo para o inferno, carregada pelo demônio. Isso numa novela das dezoito. Coisa que o Valsir usa depois, né, amores? Depois ele continua com isso. Fica naquilo inconsciente do Valsir aí para outra novela, que é A Dona do Pedaço. Cristina aqui ainda mandando. Quero dossiê das referências de Valsir. A gente vai ter que fazer esse vídeo, né? Que eu já fiz, eu faço. Mas se eu não achar, eu não vou conseguir pesquisar tudo de novo, não. Mas eu acho que está ainda. Eu acho que ele ainda está nos arquivos do Coisas de TV. Coisas de TV, né? O nosso nome. O Diego Pinheiro mandou. O Sete Pecados é talvez o mais próximo que o Valsir chegou de alcançar o fiasco do lobo. Contra uma perdida e por interpretação opaca do Genequim. Opaca eu achei que não tinha que você usar opaca. Só quem é membro entende o que é interpretação opaca. Então, se você quiser entender isso, faça parte do nosso clube de membros e veja nosso vídeo aí. Que a gente analisou as colunas televisivas dos anos 2000. Inclusive, por favor, gente, se vocês gostaram do vídeo, comentem lá o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Para a gente saber se a gente faz outro, se a gente pega outro tema. Enfim, os membros aí podem falar à vontade. O que o Matheus Soares disse? O Matheus Soares mandou que eu só lembro do Mico, que foi reprise de Sete Pecados, né? Pois é, teve isso ainda. A Globo ainda insistiu, né? Achou que vinha a aclamação, não veio aí não. Não veio. E aí... Ela não vem lá. Depois... Aí a gente achou que o auxílio estava queimado a Sete, né? Que não ia conseguir entregar nada de bom. Só que aí a gente estava enganado. Porque a novela seguinte era Caras e Bocas. A novela aí que passou entre 2009 e 2010 foi esticada trocentas vezes. E a sinopse diz aí que um chimpanzé pinta quadros. Que essa é a sinopse... Brincadeira, gente. Não, a gente preparou uma sinopse de verdade aí. E é a história de amor entre Daphne, que é a Flávia Alessandra, e Gabriel Malvino Salvador, que amam arte e tem gênio forte. Mais uma vez, o auxílio aí se aproveitando da questão do gênio forte pra enrolar um canal, um casal, com 300 capítulos. É a treva, né? Essa novela é a treva. É, o que fez sucesso nessa novela foi o Macaco Pintor, gente. Não tem outra. O Macaco Pintor era o protagonista de Caras e Bocas. Foi. O Macaco Pintor era tudo. O Macaco Pintor era... É engraçado que nesse momento de... Eu tinha Caras e Bocas muito por cima, assim. Também, porque eu estava na faculdade. Mas eu lembrava muito... O bordão é a treva foi muito usado. E eu comecei a usar. Aí um amigo meu começou a falar a treva. E aí ele tinha uma mania de carreir de chimpordão. E aí um dia ele veio brigar comigo e falou assim... Eu não acredito que você me fez começar a falar um negócio que era de uma novela. Era um bordão de novela. E a tia veio me perguntar se eu assisto. Eu nem sei o que é isso. Cultura brasileira. Estou te mostrando. Muito bom. Mas o Caras e Bocas foi um sucesso gigante. A Globo ia mandando esticar e Valsir ia esticando. E esticando. É uma das novelas gigantescas. Tá aí o sucesso. E foi reprisada ainda. Toda vez que foi reprisada também é um baita sucesso. A Globo esticando na edição. Enfim. Ai, gente. Essa é a novela que rolou. A traição da Suzana Pires, né? O Fabiano não me escorva. O que foi isso? Ai, que ela contou uma história. Não, que história é essa por chá? Que ela foi traída por... Que tipo assim... Ela namorava um ator. E que aí um belo dia ele saiu de casa. E ela falou assim... Olha, se você for fazer alguma coisinha fora do... Só não faz publicamente que vai ficar ruim pra mim. E aí no outro dia ela acorda. E aí ele tá chorando e fala assim... Ele fala, meu, olha, aconteceu uma coisa chata. Não sei o que e tal. Ele desculpa. E aí o que aconteceu é que a traição estava estampada no jornal. Porque ele beijou a menina, a outra, numa festa. E aí era capa. E aí diz que assim, ela foi... Ela passou mal do rato. Porque ela saía na rua, todo mundo falava lá, traída. E ela tava fazendo muito sucesso na novela. Porque ela era a pessoa que falava, Fabiano, não me absorvo. E era o Marcos Tassim, né? Ele já aconteceu. Ai, gente. Que situação. Mas pessoas aqui têm carinho. Têm carinho por essa novela. Ah, primeiro temos aqui esse superchat, que é de Sete Pecados. Que o Christian Eduardo, obrigado, o Christian mandou. Sete Pecados teve a Cláudia Raia desistindo da vilã Ágata pra se preparar pra Donatella de A Favorita. Na época eu ouvia, inclusive, posso estar errado, né? Mas falaram também que ela teve uma tritinha com o Valsir também, né? Então, às vezes... É. Ela foi saída, né? Ela fez ele engarda agora. Ela se redimiu. É. Mas foi só dez capítulos. Pois é. Pois é. E também temos o comentário do Nelson Granato, que mandou o superchat dos membros, falando A novela do macaco. Se isso não for arte, eu não sei o que é realmente. Concordo. Esse é o meu melhor indicativo. É isso. Muito bom. E também temos o comentário do Thiago Contreiras, que mandou outro superchat de membros, que fala... A novela global da minha infância... Ah, tá falando de caras boas, né? Que é a novela global da minha infância. Eu tinha nove anos, minha vida era tão mais leve. É a treva. Fabiano, não me absorva. Torrosa Chiclete. Ai, tem tudo isso também. Ai, que maravilha. Ai, eu... Ah, é. A novela é bom demais, né? 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 Torrosa Chiclete. Em 2011, que é essa aqui. A Globo tá inspirando um novo macaco Chico. E Valsir entregou uma sinopse um pouquinho estranha. Qual que era a sinopse dessa? A teóloga Júlia, que era a Adriana Esteves, se apaixona pelo fazendeiro Caipira Abner. E tem uma robô com o Match Crime. Ai, eu amo. Essa eu amava. Essa pegou no meu coração. Ai, muito bom. Ai, o Vinícius tá falando pra eu falar da treta dos otakus. Ah, se eu não me engano, nessa novela, os otakus ficaram putos com o Valsir Carrasco. Porque a parte do robô foi toda baseada meio que no Japão. O Ícaro, que era personagem do Matheus Solano, ele tava lá em Tóquio, investigando. Tem cenas lá gravadas lá e tudo mais. E aí o Valsir viajou. Tirou foto com figures, visitando lugares otakus. Então os otakus ficaram revoltados. Meu Deus, ele vai humilhar a cultura otaku aqui no Brasil. Vamos ser mal vistos pela sociedade. Como se o próprio otaku já não fizesse isso por ele mesmo. E aí, no fim, foi toda uma briga pra quê? Pra Valsir ter um núcleo asiático que foi super subaproveitado na novela. Mal teve questão de otakice na trama. Os otakus só viriam a ser humilhados por Glória Teres em A Força do Querer. Hino! É isso que eu tenho a dizer. O que Natan tem a dizer é hino. É uma novela muito bizarra, né? É aquela novela que é o típico Valsir que é uma sucessão de situações completamente improváveis que termina com o julgamento de uma robô, né? Sim, não. E ainda tem, no meio disso tudo, ainda tem a briga dele com o Agnaldo por causa do núcleo da Dulce, né? Que era a Cassia Kiss lá. Nossa, teve isso também. Pra as pessoas que não sabem o que é, o que foi essa briga? A briga foi que, segundo o Agnaldo, assim, o Agnaldo ia fazer em Guinistampa, novela que veio depois, né? A história da Pereirão, que não é aceita pelo próprio filho, que era o Caio Castro, né? Que ele fazia medicina, tal, não sei o quê. E ela era a marida de aluguel. Diz o Agnaldo, a história que se rola, é que ele foi jantar com o Valsir. E ele contou isso, assim, como quem, né? Num jantar de amigos que estão. E aí, na novela das sete, que apareceu pouquíssimo antes da estreia de... de Pina Estampa, teve esse núcleo, que era o Cleber Toledo e a Cassia Kiss, em que o Cleber Toledo fazia a mesma coisa com a Cassia Kiss. Ele tinha vergonha da mãe, a mãe era mal humilhada, porque tal, ele fingia que ele era rico, essas coisas todas. Então, e aí, dizem que foi aí que houve o grande rompimento entre Valsira e Agnaldo. E aí, é isso. Essa grande briga, muito bem lembrada. Eu acho que essa briga é muito maravilhosa. E, além de tudo, a gente ainda tinha o André Gonçalves, que hoje em dia está na Fazenda, como o Áureo, que era uma gay serotipada, né, tipo, típica de novela das sete, que fazia par com a Marina Rui Barbosa, que odiava pobre. Tipo assim, gente, eram muitos núcleos, sabe? Eram muitos núcleos. Assim, sabe? Era uma coisa... E, assim, nossa, os dois... E aí, o Plágio ficou triste, porque nós dois eram estudantes de medicina, eram igualzinhos. Se ele plagiou, ele plagiou realmente igualzinho. Muito mais. Temos aqui alguns comentários. Temos aqui um superchat. Temos. Aqui a Thaís falando, o filme Eu Roubou, do Will Smith, inclusive copiando o Valser e o Robô Naomi. Claro. Vinícius falando, eu sou especialista no assunto, eu ajudei com a TAG. Muito bem. Isso mesmo. O João Paulo Souza mandando, na minha cabeça, sete pecados, caras e boas, mordem a sopra, é meio que tudo a mesma coisa. Mas não é isso mesmo? É tipo novela bíblica da Record, né? Tudo é bem igual. A pessoa liga lá, ela sente a energia do Valser e Carrasco e vai ficando. Tudo é do Valser e o Verso. E eu acho que, cara, as boas e mordem a sopra, eu te matava que eu confundia muito. Antes de começar a escrever sobre TV e falar sobre, porque aí eu tive que ir dividindo as duas. Até porque as duas tem o Marcos Passinho, me dá uma confusão meio grande mesmo. E por último, o Diogo que mandou o superchat, muito obrigada pelos 10 reais. No horário das 7, Tampando a minha imagem. Então, acho que vai acontecer. Pode ser. Mete o anjo caindo do céu, um macaco pintor e uma mulher robô que não pode ser julgada pelos humanos. É fascinante o comprometimento que ele teve com o horário da farofa. É demais, né? É o maior que nós temos. É muito bom. Nesse quesito. Só que ele ter colocado dinossauros de verdade na novela, já entrega o M internacional para o auxílio que ele merece por essa novela. Por final, eu lembro que eu e meu amigo Hugo, se você, de repente, depois estiver assistindo essa live, a gente ficou meio viciado nessa novela. Eu lembro que a gente assistiu junto o último episódio e a gente ficou, que a gente olhava assim, na hora que ela entra no centro da Terra, para mim, é um momento canônico. Porque ela vai até o centro da Terra. Aquele momento, eu lembro que a gente olhou um para o outro e pensou, eu não acredito que a gente está vendo isso na TV. Que ele teve coragem. Apareceu os dinossauros. Gente, ele era, isso daí era arte. Muito arte. Arte. Inclusive, estava aqui conferindo, Larissa, como é que está a nossa live. Tem pouquíssimos likes. As pessoas estão assistindo. Temos um número muito legal de pessoas assistindo, mas as pessoas não estão dando likes. isso é um pouco injusto. Então, por favor, gente, sentando o dedo aí no like, para que o YouTube ajude a projetar nosso canal e atrair mais pessoas para a gente poder falar mais mal de novelas do Valcílio com mais gente. Então, colabore. É isso, dá like na live aí. Depois de Morde e a Sopra, Valcílio Carrasco foi novamente promovido funcionário exemplar, entrega sempre números de audiência. E aí chegamos em Gabriela, novela de 2012, na Globo, primeira da Faixa das Onze, escrita por Valcílio, cuja sinopse é uma paródia não intencional do livro Gabriela, de Jorge Amado, em que Gabriela, personagem de Juliana Paz, começa a trabalhar para Nassib, personagem do Humberto Martins, e depois se apaixona por ele. E isso rola várias altas confusões, ela sobe num telhado para pegar uma pipa, o professor viu que eu precisava ir cagar, tem uma quenga lá, e é isso. Essa é a novela. Valcílio pegou todo o universo de Gabriela e transformou em Valcílio-verso. Aquilo é 100% uma novela do Valcílio. Bordão, né? Só bordão. Se prepare que eu vou lhe usar. É tudo quenga. Nossa, foi uma coisa assim... Valcílio realizou seu sonho de poder colocar piadas impróprias numa novela, né? Porque numa novela da CESA ele não poderia fazer isso. Sim. Foi chiquérrimo. Meu pai, que não assistia muita novela, ele não era nada noveleiro, ele ficou meio pisteado nessa novela. Eu não sei, ele ria muito dessas Valcírizas que botaram em Gabriela, e eu lembro que eu ficava assistindo. Inclusive, não era só meu pai que o Natan aqui está dizendo que era maravilhosa, enredo de cinhazinhos, mundo muito melhor do que o Caracatista da Gabriela. Olha só, tá vendo? E temos que lembrar também que rolou a polêmica da escalação da Gabriela, porque falaram, gente, na original, a atriz era condizente com a idade da personagem. Juliana Paz estava velha para fazer a Gabriela. Ah, isso daí é, né, eu acho que tem uma licença poética, deixa o Valtir fazer, ele quis escalar. Eu acho mais preocupante quando é, tipo, a Giovanna Antonelli mesmo, tipo, no papel de, sabe, de pessoas, sei lá, a nossa Scarlett Johansson, a Giovanna Antonelli fazendo japonês. Agora, coisa com idade, eu acho meio chatice, assim, igual vale tudo. Quando começam, ah, mas isso aqui não tem a idade, eu acho que a gente já está indo para um, um lugar meio, é, deixa, deixa o Valtir. Pobre de quem não sabe voar, eles iam aqui. E depois do sucesso de Gabriela, na verdade, Gabriela foi o descanso do Valtir. Ele estava limpando o palato depois de escrever novela das sete, ele fez Gabriela às onze, e aí a gente chega na novela das nove de Valtir, que foi Amor à Vida, que foi exibida entre 2013 e 2014. na Globo. Foi uma grande novela, né? Temos aí a sinopse para a gente explicar para quem aqui não conhece com essa novela. Ela foi a novela do Félix, não era para essa novela do Félix, mas virou a novela do Félix. Está escrito na sinopse a novela do Félix. É, era para essa novela da pula, né? A Oliveira, que era a protagonista, Paloma, mas virou a novela do Félix, e tem uma vida de aparências por tentar sempre a aprovação do seu pai, que é o César ou o Antônio Fagundes. E aí ele conhece, né, o amor do Nico, que é o Tiago Fragoso, e tem também a história do bebê jogado numa caçamba, que aí sim é a história da Paloma, com a Clara Castanho e o Malvino Salvador, né, que foi o núcleo principal, mas que no fim das contas foi cobritado, né, acabado pelo Félix, que roubou a novela inteira para ele, salvou a Santa Ceia, dançou em cima da mesa, enfim, e foi isso, e com muitos bordões, trouxe aí muitas páginas, Félix debochado, Félix irônico, né, porque o Facebook ainda era o lugar dos memes, e é isso, é muito isso. Pois é, essa novela, essa foi a primeira novela do Valsir que eu cobri em questão de trabalho, eu cheguei depois, já estava meio que terminando a Gabriela, mas a gente já estava com o blog nessa época, então, assisti todinha Amor à Vida, e foi uma experiência traumatizante, porque foi uma novela muito ruim, não foi nem pouco ruim, era muito ruim, os protagonistas eram chatos, a única coisa que se salvava mesmo era o Félix, e o Valsir teve a inteligência de perceber isso e dar o protagonismo a ele. Embora eu ache uma novela péssima, a última cena da novela é belíssima, uma das mais bonitas que as novelas já fez, então é isso. Você chegou a assistir mais de Amor à Vida? Eu não via muito não, eu tinha que ver muita novela já, eu via Malhação e a novela das seis todo dia, para eu ter começado escrevendo coisas de novela, e aí eu via muito por cima, o horário das nove eu usava para, como eu não amava Amor à Vida, eu via ali para saber o que estava acontecendo, eu não assisti muito não, eu assisti assim, mas o básico, lembro muito do Félix, a época da Tata Werneck no BBB também, foi muito divertido, da Valdirene, isso que eu comento aqui, o Alex, o Alex Anhaia nos comentários, falou que foi estreia da Tata Werneck na Globo, porque ela tinha acabado de ser da MTV, que estava em vias de camisa de Saudades Eternas, e ela conseguiu o empreguinho e teve esse papel, o que, a gente que já acompanhava o trabalho dela antes, a gente ficou pensando como que ela vai fazer, sendo que ela é a rainha do improviso, fazendo novela do autor que não gosta que mexa no texto, no fim, foi uma relação harmônica, tanto que ela voltou agora em terra e paixão, né? Sim, e segundo ela, eu já vi ela falando no Twitter, eu já vi ela dando entrevista, que por alguma razão, ela ou o Valtir deixa improvisar, tem coisa que é improviso dela no texto mesmo, e dá para perceber, inclusive, eu acho, a Tata tem uma veia de humor, eu acho que não tem como segurar a Tata, ele deve ter percebido e falar, se esse é o preço que eu tenho que pagar, vamos. Você chegou a ver a cena de, cortando o assunto um pouquinho, mas ainda sobre Tata, você viu a cena de Terra e Paixão em que a Tata erra o texto e aí eles botaram no ar a cena que ela errou, porque ficou muito engraçada e estava condizente com a personagem ainda, ela estava lá comendo e ela fala, ah, o Luigi foi lá e sacudiu a garota, e aí a Deborah fala, a Bela fala, ele acudiu, né? Aí ela, Tata, não, sim, ele acudiu, acudiu, aí estava o delegado também na mesa, ele sacudiu, acudiu, aí a Tata confirma que acudiu, aí depois a gente percebe que a Tata está falando dela, nossa, coisa doida, né? Uma letra está lá chacoalhando a menina, não sei o quê, aí a Deborah fala, a Bela começa a dar uma risada, e aí essa foi a cena lá, eu acho genial isso. É que ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida, aí eu acho que às vezes fica muito melhor do que, a Tata me parece uma pessoa meio roteirizável, assim, tipo, quando você vê, ela soltou uma coisa que é muito melhor do que você tinha pensado, então, obviamente que ela trabalha com a gente, mas eu acho que ela sabe fazer. O pessoal dos comentários comentando, não sabia que era erro, o Júlio comentando aí, foi erro a cena. Tá vendo? Aqui também tem informação. Amor à Vida, foi a novela que causou a briga entre Marina, Rui Barbosa e Valsir Carrasco, né? Ah, é verdade. Eles estavam em uma boa relação, fizeram várias novelas seguidas, de repente, Marina não topou raspar a cabeça, e aí Valsir puniu ela. Temos, inclusive, um vídeo nos primórdios do canal comentando sobre esse episódio. Tem, se teria mudado se ela tivesse raspado o cabelo, né? Grandes momentos. Temos aqui algum superchat. O Rocha mandou Prefiro Save George do que Amor à Vida. Vamos chegando. Bom, eu acho que, de certa forma, Dentro da linha humor involuntário... Salve, George. Entregava mais humor mesmo. É, Diogo Pinheiro mandou um real aqui, mas não apareceu o seu superchat, então, obrigada. E o Jean por aí se sentiu com mais uma assinatura, então, alguém ganhou aí um membro. Vocês podem presentear outros membros com outras assinaturas, né? Se manifestem e quem ganhar aproveite os benefícios. Exatamente. aí, só trazendo a informação aqui, o Vinícius comentou aqui que ela não raspou a cabeça porque ia fazer império. Na verdade, ela só foi fazer império porque a Gnaldo tinha ficado brava com o Walcyr depois daquela treta de fina estampa e morda sopra, e aí ele pegou a Marina Rubair Bossa de propósito pra provocar. Claro, uma atitude clara de gay e ming girls, né? Eu espero que venha do Agnaldo. Óbvio, né? E aqui, o Diogo Peiro até falou, olha, quem tem saudade do Félix pode ver as seis horas em elas por ano. Faz anos que a gente tá podendo matar a saudade do Félix. Tá fazendo aí um tempo que ele continua pra quem tem saudade. É igual o Croco. O Croco tem pão no ar em vários outros papéis dando entrevista. O Matheus Solano faz o Félix até quando ele faz o Zé Bonitinho. Você vê o Zé Bonitinho, você vê. É o Félix aí. Muito bom. Ficou muito, né? Ficou muito, assim. Amor à Vida foi um grande sucesso de audiência, né? Estourou. Então o Walcyr ficou super bem de nome. E aí, ele foi novamente fazer uma novela das onze, que foi Verdades Secretas 1. Que conta a história do quê? Conta a história da Arlete, que é a Camila Queiroz, que ela entra no mundo dos modelos, mas acaba fazendo programas com o obsessivo Alex. Alex. É que eu vejo aqui sempre falo Alex porque eu confundo ser americana. É Alex. É Alex. Rodrigo Lombardi. E aí, pra ficar mais próximo da sua querida Arlete, ele se casa com a mãe dela, Carolina Drica Moraes, que toda noite gosta de limpar o revólver. Arlete não, é Letinha. É Letinha. 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 Muito bom essa novela. Pior que essa novela é boa mesmo. Eu acho boa. Eu tenho um problema com ela. Não acho muito boa, não. Todo mundo acha boa, então não vou ser eu que vou discordar, né? As pessoas falam, ah, é boa porque o Walcyr escreveu com uma outra pessoa, não sei o quê. Não, eu consigo enxergar uma novela totalmente de Walcyr Carrasco aí e acho ela boa. É uma novela envolvente. É uma novela que você sabe fazer o que há de melhor, só que fazendo um drama em vez de comédia. Eu acho ela muito Walcyr Zesca. Ela tem uma repetição de buque rosa, de, tipo, de Letinha, do lance da Carolina até aquela arma e você ficar sabendo o texto quando a Brica Moraes vai atirar nos dois, lá no Rodrigo Lombardi, é uma coisa, pega os dois, é uma coisa, assim, que só, só a Brica Moraes poderia entregar sem ficar com vergonha. E é assim, mas tem qualidades, não acho das piores. Vai vir uma coisa pior mais pra frente, né? Exatamente. Depois de Verdades Secretas, inclusive Verdades Secretas, temos que lembrar que foi um sucesso na Globo e era um ano que a Globo estava em crise porque Babilônia tinha dado baixa audiência e aí as pessoas, e aí teve o sucesso dos Dez Emanamentos e aí começou uma discussão, será que o Brasil está cansado dessas novelas tão pesadas e quer uma coisa mais religiosa, mais espiritual? E aí Walcyr veio mostrar que na verdade o brasileiro gosta de uma boa novela mesmo e põe Verdades Secretas lá e o Brasil ficou fascinado pela putaria que tinha aqui. E depois vem aí, né, uma novela levinha, depois disso vem uma novela levinha, que é um cartel que é muito bom. É engraçado porque algum autor acharia que isso é um rebaixamento. Pô, tu escrevi nas nove, às onze, eu vou fazer uma novela das seis, Walcyr fez por quê? Porque ele queria fazer e é isso. Admiro demais. E ele é muito bom, né, fazer a novela das seis, é uma coisa que projetou ele muito na Globo, né? E aí ele fez um clássico, Walcyr, né, baseado, inclusive, em clássicos e tal. E o Candinho, que é o Sérgio Gizé, sai da fazenda em busca da sua mãe biológica, que é a Nassá, que vem a Celiane Giardini, que corre o risco de perder seu dinheiro para a sobrinha Sandra, que é a Flávia Alessandra, que quer muitas joias de tuxia. E tudo o que acontece de ruim é para melhorar, né? Então, é isso. É um Walcyr em sua forma mais pura de novo. E o Marco, tem o Marco Manini, né? Eu vou falsificar a assinatura de titia. Eu vou roubar. Eu amo quem fez aquele livro. Eu vou pegar a fortuna de titia. Ah, é muito bom. Eu acho A Chueta Mundo Bom é uma novela muito perfeita. Nossa, o Walcyr estava inspirado aí. Ah, e tem coisa ruim também, porque aquele casal protagonista que é, é, desculpa, né? Ah, não, essa chata aí que está aí no post não dava para... Filó, mas é bom. A atriz, a personagem era chata, a atriz não segurou, mas você conseguiu consertar isso depois. Sim. Tinha o cegonho, né? Estão lembrando aqui? O cegonho era assim, tipo... Nossa, a história do cegonho, ela brilhou, ela emocionou, né? Quem não emocionou com a história do cegonho nem gente é. E foi lá que se formou o casal também, né? Kleber Toledo e... Kleber Toledo, né? E... Olha, você vê que o sucesso da novela é grande porque as pessoas estão aí nos comentários repetindo frases. Nossa... Eu hei de botar minhas mãos na fortuna de titia, o Xavier escreveu aqui. Ai, a Fanny lembrando cunegundes. Olha, você vê que o sucesso tá aí, né? Com as pessoas relembrando esses negócios. E aí, ainda aí, tá muito bom, teve uma reprise recente no Vale a Pena Ver de Novo e o negócio explodiu de audiência, provando que... que a Globo tá errando em só reprisar novela das nove e das oito na Vale a Pena Ver de Novo, mas... A gente falou sobre isso onde? Em outro vídeo que vai entrar a qualquer momento aí no canal. É isso. E aí, temos aqui o superchefe do André falando cheguei atrasado, mas amando. Valsírios tem muitos efeitos, mas quando ele acerta, ele acerta a gredão. É impressionante. É impressionante, Renato. Impressionante, Renato. Larifabio. Beijo, Larifabio. Adoro você. Beijo. Obrigado por acompanhar. O André e o André mandando olha as joias de titia e Larissa. Pois é, agora sim temos a fortuna de titia. as pessoas lembram muito de eu falando isso porque eu fiquei meio obcecada por esse negócio de titia na época. A minha tia chama a titia que eu sou agora até hoje. A gente chama a minha tia que eu tenho uma tia que é muito mais próxima e ela é a titia para mim e para minha mãe até hoje. O Felipe Gaco aqui comentando que Filó, Clarice e Paloma são as piores protagonistas do Valsir. Aline de Terra Vermelha é ótimo perto dessas. Realmente, aqui ele caprichou nas piores protagonistas. Depois do sucesso de Eta Mundo Bom a gente vai de novo para a faixa das nove porque veio o outro lado do paraíso um atentado que Valsir lançou para a faixa das nove exibida entre 2017 e 2018 e contava a história de Clara que era Bianca Bean que se apaixonava por Gael Sérgio Gizé é um homem um pouquinho agressivo por ter sido perturbado por forças negativas. Ela perde tudo e volta às idades tempos depois querendo se inventar de todo mundo. Parece que eu estou lendo a sinopse do Chocolat de Pimenta parece mas aqui de Outro Lado do Paraíso uma novela que ela estava voltando porque ela tinha a coisa lá do extrativismo mineral enfim não tinha bambão dessa vez e aí essa era uma enquanto nas outras novelas Valsir fazia uma inspiração meio velada ao Conde de Monte Cristo porque história de vingança é o clássico você pegar a coisa do Conde de Monte Cristo aí era muito história do Conde de Monte Cristo porque ela foi mandada para uma clínica e aí ela foge de lá depois volta e quer se vingar daquelas pessoas específicas que foram responsáveis por fazer o laudo e interditá-la para que a Marieta Severo malvada pegasse o terreno e as joias dela enfim acho uma novela péssima péssima sem graça eu fico com raiva quando o noveleiro fica exaltando aquela cena do retorno da Clara porque ela é chata e as pessoas estão falando como se fosse o grande momento da tendematurgia nossa toda vez que eu ouço esse negócio ela é até morticária não eu também essa novela e tinha muito serviço nessa novela né era coisa assim pô até de um sexual lá com coach sabe tem coisas que era pub ainda de coach né que era pub não dá para defender sabe não dá para defender e mas temos aqui gente que gosta tá que aqui ai meu Deus vou ser obrigada a reclamar dessas pessoas mandou hit quem não gosta é feio tá bom só feio com ph então porque essa novela é muito ruim falo mesmo o Gê por aí mandou a novela do casal que tinha recaídas hétero ai meu Deus tinha o Eliberto Leão com a calcinha nossa eu gosto daquela cena do Réveillon que só a Ellen Rocha ah eu vou passar com uma calcinha acho que vermelha ai o Eliberto Leão eu também esse era bom desculpa eu achei esse era muito bom vocês estão sem som voltei o Lucas Gabriel mandou Vidades Secretas e O Outro Lado do Paraíso as suas novelas menos Valsir ele só veio retomar aquela energia em A Dona do Pedaço novela feita com urgência que ele resgatou a energia das 6 e das 7 eu também tenho que a gente vai chegar lá tá mas e aqui a gente não não consigo mandando Bianca jogada dentro do caixão num precipite gente Valsir funcionou no Conde de Monte Cristo porque que não pode funcionar aqui né é aí é uma outra inspiração né o Valsir teve essa inspiração e por último um jurídico que é delícia que vocês falaram no comecinho de livro enquanto juvenil do Valsir eu tinha um desses o Mordidas que Podem Ser Beijos olha aí o Valsir nessa grande empreitada e de né muito versátil no sentido de fazer várias coisas já fui inclusive em lançamento de livro de Valsir Carrasco olha lá em 2013 fui com um amigo e aí tinha lançado um livro que eu acho que era meio espiritual acho que era isso que ele escreveu numa sentada viajando de avião da Europa pro Brasil aí você vê as pessoas às vezes só querem assistir um episódio de Modern Family ver um filmezinho ler um livro você foi lá escrever um livro e ganhou muito dinheiro né e também muito puxa-saco tinha lá porque não foi o que foi na livraria da travessa não esse foi na Saraiva do Pátio do Pátio Paulista e aí tava pra esse Amor à Vida então foi muito famoso lá puxar o saco do Valsir levar presentinhos mimos inclusive um ex-BBB vi lá entregando um presente pra Valsir e esse ex-BBB fez uma participação especial em Amor à Vida então você vai ver isso trago fofoca aqui e enquanto a Larissa tá mastigando a gente vai avançando você tá falando tabudo agora ah é pra enrolar então beleza eu vou enrolando aqui enquanto a Larissa vai se alimentando a gente vai aqui então avançando porque depois de outro lado paraíso a gente chega na próxima novela que é A Dona do Pedaço quando eu falo Dona do Pedaço você já sente aí você já ouve um chão de pilares chegando falando que quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora porque a Dona do Pedaço exibida em 2019 conta histórias de Maria da Paz personagem de Juliana Paz que vem de uma família de matadores mas ela decide ir pra São Paulo tal qual serena né só que ela quer aqui abrir nossa por que ficou claro aqui gente o que ficou enfim me distraí desculpa gente ela vem pra abrir um império de bolos infelizmente sua filha Josiane que é a Agatha Moreira sente vergonha disso e utilizará forças demoníacas pra acabar com a própria mãe então é é uma sinopse A Dona do Pedaço eu acho que devia ser o exemplo do que Valcir poderia entregar na faixa das nove porque é uma novela que entrega humor humor proposital humor involuntário grandes cenas uma atuação brilhante eu fui criada num convento casa na floresta casa na floresta casa na floresta a atuação brilhante de Agatha Moreira interpretando a Josiane primordial né a maior Josiane de sua carreira temos um vídeo inclusive falando das Josianes dela mas essa é a primordial e incrível Bolo Mágico Paz Guerra grandes momentos nossa Dona do Pedaço é uma novela horrível mas o que ela tem de horrível ela tem de maravilhosa também porque a gente começou a gente começou reclamando vocês podem achar inclusive vídeos nossos criticando essa novela estão todos errados porque a gente não estava no mood exato uma das pessoas que primeiro percebeu a genialidade da Dona do Pedaço foi o conjo da Larissa que percebeu aquilo e começou a forçar com que ela assistisse consequentemente pior que o meu marido também é outro que também fica ai meu Deus eu quero ver a Dona do Pedaço de repente eu estava lá vendo todos os capítulos porque ele estava se divertindo muito com aquilo teve uma semana que a gente foi para o Rio de Janeiro e aí estava na última semana da Dona do Pedaço acho que estava na última semana sei lá e eu assisti a novela mas assim ele via comigo porque eu estava vendo no final e aí ele encanou com a novela eu falei não mas agora vai terminar a gente tem que assistir aí a gente voltava sei lá foi jantar aí ele não coloca aí no Globoplay para a gente ver eu perdi ontem eu falava meu eu não acredito eu não acredito que a gente ele amava amava até hoje se ele ver a Gata Moreira na TV ele aponta fala Jô e eu falo gente eles vêm Luiz Furquim lembrando aqui nos comentários do Best Cake né que já tinha o do Bertolini sim do do Bertolini muito antes de reclamar da calcinha da Bettina Pilarod estava lá não enxergando que Dona Sol Dona Céu roubou o açúcar eu não consigo acreditar que geralmente final de capítulo gente você coloca cenas mais emocionantes para a pessoa voltar e o capítulo do Antônio Pedaço terminou com aquela senhora roubando o açúcar da Juliana Paz uma conversão que tinha uma mulher chamada Dona Filápia era arte tá quem não só quem viveu sabe aqui tem até gente olha muito super chat falando bem da novela Lelson Granato Glácio pode mandar sim Diogo Pinheiro falando a única novela das nove do vou ser que se salve adorou no pedaço aí ó clássico o Jean por aí lembrando me chama de Jô e por último o Jeanilson Araújo falando fala da treta beijo de língua de Leicã e Malvino ai meu Deus ter visto né porque o Leicã como excelente ator do mundo invertido teve toda a questão de que ele ia se envolver com o Malvino Salvador na novela e aí o Malvino reclamou que o Leicã encheu uma língua ali né ele queria gravar com mais seriedade Malvino não gostou ai o Malvino né pois é esse casal foi muito mico né foi muito mico o Malvino o Malvino fica muito bom quando ele tá calado às vezes né é um poeta né muita frequência como diria o Romário sobre o Pelé calado ele com um sapato na boca realmente é é um gênio ai meu Deus Lucas Gabriel aqui relembrando dos empregos da Josiane ao som de Seven Rings ai ela ela vendendo peixe ela trabalhando na loja é muito bom eu eu juro pra vocês que Seven Rings da Ariana ficou na minha peliche de corrida por muito tempo porque nessa época eu ia correr ainda pouco antes da pandemia né e ai depois da pandemia eu tive que parar mas ela eu lembro muito de entrar no mercado porque tipo eu ia correr e passava no mercado de entrar no mercado vou dizer I want it I got it tipo lembrar de Josiane me traz uma felicidade tem duas músicas que me trazem felicidade que é essa e aquela da Grimes Oblivion que tipo era de verdade secretas também e ai eu lembrava de parofas então eu vou correr e boto essas músicas eu falo ai viver é bom tem uma coisinha pra comentar aqui a Fanny Lemos deixou aqui nos comentários o único erro é que Rafa Kalimann participou Rafa Kalimann participou da Dona do Pedaço? não estou lembrado disso também eu não fazia ideia de quem era Rafa Kalimann porque é de 2019 então se vocês souberem disso vocês comentem enquanto vocês estão aí escrevendo eu vou comentar aqui acho que a música que mais me traz alegria além de Seven Rings é quando eu ouço aquele instrumental da Cheia de Manias porque fizeram aquela versão com violino e ai virou o tema épico de Maria da Paz ai quando ela foi retomar a fábrica dela começou a tocar nossa é muito lindo aquela cena nossa quando eu ouço aquela música eu falo nossa isso é arte isso é muito arte enfim gênios e aqui trouxe olha muita gente comentando Tiago Contreras mandou eu não assisti a Dona do Pedaço mas sei de tudo por causa de vocês é uma continuação que a gente fez melhor vídeo dos membros meu vídeo conforto sim se vocês tornarem ai teve isso teve o Bruno Gata é um dos meus preferidos também olha gente vocês emocionaram nesse vídeo foi muito bom quem for membro corre lá ver a produção doando o pedaço nossa se vocês querem ver um vídeo a gente fez a live lá continuando a Dona do Pedaço usando inteligência artificial numa época que ela era um pouquinho menos ameaçadora que hoje em dia e gente a gente tem síncopes de dar risada eu comentei com você que eu fiquei com dores abdominais por causa das cargalhadas que eu tava dando naquele vídeo tava muito bom não gênios a Cristina que ainda mandou Valser inventou um motivo para traumas e psicopatia ter filha da boleira e se chamar Josiane ai sim ai momentos olha aqui tampou o fato mas ele continua aí João Paulo Souza o Valser pode ser legal mas vocês acham que ele conseguiria escrever um texto mais sóbrio e dramático estilo Gilberto Braga ou Jack acho que ele até tenta em Terra e Faixão e Outro Lá do Paraíso mas óbvio que não eu acho que ele consegue ele só não quer eu acho que ele só não quer fazer isso ai será eu acho eu acho que assim se Valser quiser ele escreve um vale tudo mas eu não acho que o Gilberto Braga conseguiria escrever uma tona do pedaço ai a gente já tem essa questão né aqui ó inclusive aqui o Leandro Peixoto de Mello falando gostava que tem mistura de temas doceria para o oeste com assassinos e blogueiras de moda será que o Gilberto Braga consegue chegar nesse nível nunca consegue não sei nunca um maneco nunca faria um negócio desse sabe Manuela Dias só sonha aqui ó e a morte no Minhoca e a José Endemoniada momento aquele último capítulo é arte né a gente tem um vídeo aqui sobre os bons finais de novela e a gente botou o Diador do Pedaço lá o capítulo foi um tédio mas aqui os últimos 10 minutos arte pura eu amei que ele fez toda uma coisa não gente vai ser o último capítulo não sei o que e aqui exponente das influencers sim teve até propaganda transmídia com né nossa gente sim era legal tinha a senhora da Vivi Guedes gravando um comercial aí e era a Vivi Guedes fazendo era incrível a Globo ganha muito dinheiro com esse negócio maquininha de cartão negócio de empreendedorismo nossa Globo encheu o rabo de dinheiro pôde ficar os dois anos seguintes sem fazer novela por causa da pandemia tranquilamente bem como eu acabei falando né a gente passou por uma pandemia Valcine não escreveu em 2020 nada e voltou em 2021 com Verdades Secretas 2 no Globoplay cuja sinopse é Angel que é a Camila Queiroz volta a modelar pra apagar a iluminação neon do quarto do seu filho mas precisa fugir de Josiane personagem da Agatha Moreira que tenta incriminar a modelo pela morte do seu pai no último capítulo da temporada passada vocês imagina que já devem ter visto nossa série de vídeos sobre Verdades Secretas 2 que acompanhamos assiduamente essa tragédia mas foi uma tragédia que teve uns momentos divertidos de acompanhar né ah teve né o Matheus Pinto de Ouro que pra mim é um momento chave momento canônico aquela cena desculpa aquela cena que ele começa a falar tem um caso com o Matheus eu também eu também porra Matheus isso daí gente olha isso daí pra mim Pasolini chora porque ele não conseguiu fazer isso no teorema mas o Paul Circo conseguiu então assim tem momento tem momento a gente tem que falar que tem momentos sim mas foi horrível também ao mesmo tempo assistir 10 episódios de uma vez foi assim sorrido outro momento que outro momento que me marcou muito foi a índia de Taubaté que passou uns 5 capítulos atravessando a cidade de São Paulo e não foi ai mas é que foi antes da gestão do Ricardo Nunes né era um pouco mais era um pouco mais duro não depois ela não tinha chegado nem ali chegou no viaduto do chá já tinha levado 3 facadas acabou nada acabou não tinha imagina não eu amo que ela anda pelo centro né assim tipo lugar mais sim ela anda na Roosevelt assim terrível tipo gente hoje em dia não infelizmente ela nem chegaria a lugar nenhum porque ela morreria antes pela insegurança da cidade de São Paulo e teve as danças como estão lembrando aqui chique ai meu Deus as cenas de sexo mas eu confesso que o último capítulo eu achei arte eu achei arte demais eu trouxe centros personagens no avião tentando matar a Angel e não conseguiram porque a atriz abandonou a novela e não gravou o final teve essa briga quem quiser lembrar da briga a gente tem um vídeo que a gente gravou sobre tudo isso sobre essa treta da Camila Queiroz com o Valsir com não sei o que porque teve essa treta e a gente fez um dossiê que é um dos investigador cristiano então lembro que a gente teve momentos sim teve momentos o João o João PCF comentou Giovana apaixonada pela Angel eu acho essa parte boa da novela eu acho que foi uma construção que fazia sentido claro que depois ela mudou radicalmente de personalidade depois se apaixonou mas a construção dela ser obsessiva e na verdade ser um amor fazia sentido pra novela ai gente vocês lembraram da música que eu não lembrava mais eu tenho essa cara de onde mais eu sei de fofocas que ninguém tá ligado ai gente gente duas músicas me marcaram em verdades secretas três né se for constar veio o spin-off do tiktok do Camila Queiroz mas o a música da Billie Eilish né que era o tema de sexo da Giovana e a versão e a versão dramática de Toxic que começou a tocar nas cenas de BDSM que tranqueira isso e como lembraram aí nos comentários a novela passou na Globo e foi pra casa de audiência ninguém assistiu ninguém se importou é mesmo tem várias cenas de sexo antes da gente passar pra última né a última né depois é isso o André o André está falando mandou um super site como vocês explicariam as novelas do Valsir que foram dirigidas pelo Jorge Fernando das outras que não foi com ele é o Valsir costuma ter uma sorte muito grande com o diretor né são diretores que costumam entender bem o que o Valsir quer fazer voluntariamente ou involuntariamente mas eu acho que com o Jorge Fernando é o que mais casou em novelas das seis né eu acho que é uma farofa elevada a um nível que outros diretores não conseguem é a única é o que eu acho é isso eu acho que a farofa do Jorge Fernando é uma farofa que não tem medo de ser farofa você vê que a farofa do Cravo e a Rosa ela é muito engraçada mas ela parece mais uns filmes ali de 1940 um humor mais assim né da época que o Valsir gosta ali uma coisa mais antiga agora o Jorge Fernando ele não tem medo de o ridículo né assim a cena Eta Mundo Bom foi dele Eta Mundo Bom eu não me lembro pode falar mas eu me lembro muito da cena da Bernadette a cena que descobrem que a Bernadette é homem é a coisa mais farofada que é possível se fazer e ele não tem medo assim sabe e é uma cena muito engraçada então sim as pessoas estão dizendo que sim então é é isso eu acho que a diferença é essa ele ele consegue ousar um nível acima que alguns outros diretores eu acho que tem medo de ficar ridículo e fica um pouco ridículo aqui eu tenho a gente ama tenho a listinha das novelas do Valsir que o Jorge Fernando fez ele fez Chocolate com Pimenta Alma Gêmea Sete Pecados Caras e Bocas e Eta Mundo Bom então é isso só as mais farofadas né quem mais teria a coragem de fazer a Flávia Alessandra puxar a peruca e mostrar que ela era robô assim é uma coisa muito além mas eu acho ótimo a Morde e a Sopra não foi a Morde e a Sopra não foi? ah então desculpa não foi Caras e Bocas é que mais uma vez a gente confundiu as novelas eu confundi mas quem teria a coragem então de colocar os dinossauros de verdade e o centro da terra com aquele efeito apenas Jorge Fernando então e apenas a gente colocou aqui apenas a Caras e Bocas eu confundo muito as duas gente não tem jeito é errei de novo e aqui aqui a gente não vai falar muito porque vocês estão acompanhando no canal a nossa cobertura né temos um vídeo recente inclusive criticando Terra e Paixão então aqui a gente só vai comentar que era pra ser uma novela da Aline Bárbara Reis desafiando o poder de um torno La Selva Antônio Ramos mas agora parece ser uma vilã doida Agatha se vingando de todo mundo entre um esquete e outro de um casal negro então eu acho que a gente não devia emitir opiniões ainda sobre Terra e Paixão porque não acabou acho que a gente tem que emitir quando acaba mas até o momento não está tão positivo assim mas também não está tão ruim que o noveleiro de Twitter gosta de falar faz um tempo que eu não assisto não estou podendo emitir muitas opiniões só vou mandar um beijo para Antônio muito obrigada por ter se tornado um novo membro e Sarinho que mandou aqui pra gente acho que o diretor de Terra e Paixão não entende direito o texto do Reis em Valstir às vezes fica meio travessia é eu acho também um pouquinho eu acho que falta uma farofia melhor e agora que terminamos de apresentar todas as novelas do Valstir uma hora e meia de live agradecemos a todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo e também o pessoal que está assistindo gravado depois para ver o que a gente vai falar chegou a hora que a gente vai fazer o nosso ranking então agora que a gente vai ver quais são as melhores novelas do Valstir porque temos os nossos rankings quer dizer o nosso ranking aí que temos todas as novelas aqui a gente botou o que a gente já falou estão aqui e vou apresentar as categorias qual vai ser o nosso ranking eu vi gente falando essa tem que ser compota não compota é apenas para o João Manuel Carneiro o Valstir tem seu próprio índice suas próprias classificações que são a melhor tipo de novela é bolo mágico é o melhor tipo de novela novela incrível é o bolo mágico a novela que é um pouco tá boa mas não tá perfeita eu sou chique bem é uma novela boa que tem os erros se a novela é ruinzinha salgou a santa ceia não é legal não se a novela for muito ruim é meu nome é Cunegundes e como tem muita novela inclusive de muitas décadas diferentes temos aqui a categoria nunca assistir porque aí a gente também não vai opinar também sobre a novela aqui a gente vai fazer meio que uma média do canal vocês vão fazer a de vocês então a gente vai decidir qual que é a melhor novela de falsificar rato vamos começar na ordem né eu acho que podemos botar cortina de vidro em nunca assistir nunca assistir sim faz sentido isso seguindo a ordem que não está aqui qual que era a ordem depois Chica da Silva Chica da Silva onde que a gente bota cara Chica da Silva está entre Bolo Maggio e Eu Sou Chique que é bem sim ela está por aí ela é meio a prima do Valsir hein é as pessoas atualem realmente faltou a categoria no Chiqueiro realmente a última podia ser Joga no Chiqueiro né nem ah mas é com o Negu aqui ó coloquem a categoria de novela ruim como Joga no Chiqueiro mas gente com o Negundes eu acho tão incrível eu gosto de exaltar o nome da boca da 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 senhorita com o Negundes vamos manter assim na lista de vocês vocês podem botar então do Chiqueiro porque dá pra editar aqui mas Chica da Silva então eu acho que vai entrar aqui a gente pode lembrando que a gente está botando as coisas depois a gente pode rever e trocar de lugar tá mas eu acho que aqui aqui colocaram vários eu sou chique bem mas tem tem Bolo Mágico também então tá meio a gente vai deixar aqui em Bolo Mágico e aí a gente depois a gente pode decidir sim isso depois vem Fascinação essa vou entregar pra você você acha essa é Bolo Mágico essa é chique essa é chique só ela não é nada de bom mas também não é assim nossa genial mas eu não acho ela ruim não certo eu acho que ela é chique depois de Fascinação a gente chega em o Cravo e a Rosa que é Bolo Mágico não tem nem comentar eu acho que nem tem da onde colocar né essa é Bolo Mágico depois a gente vai temos duas aqui em Bolo Mágico depois a gente vai colocar numa ordem tipo ah essa é mais Bolo Mágico que a outra então a gente vai ter o ranking até o final do vídeo não se preocupe depois do Cravo e a Rosa vem a Padroeira ou se quer eu eu estou eu nunca assisti nada então vou entregar na tua mão essa gente salgou a Santa Ceia né comentei pra mim mas eu acho que a Padroeira salgou a Santa Ceia eu imagino que está entre o Conegundes e salgou a Santa Ceia eu acho que ela salgou a Santa Ceia não chega a ser meu nome é Conegundes tem coisa pior mas eu acho que ela salgou a Santa Ceia é aqui ainda uma novela uma novela católica ainda né tá certinho não salgou a Santa Ceia é ficou no tema né da Santa Ceia eu acho que é bom depois vem Chocolate com Pimenta cadê o Chocolate com Pimenta aqui essa Sushi que é o Bolo Mágico essa eu fico na dúvida eu acho que ela é pior que o Cravo e a Rosa mas ela é muito boa mas ela pode também né podemos botar em Bolo Mágico então e botar depois uma posição abaixo do Cravo e a Rosa vocês estão mandando muito Bolo Mágico que eu acho que ela é Bolo Mágico mesmo sim gente eu quero vocês opinando aí esse é o momento que vocês saem falando depois que a gente vai fazer umas enquetezinhas aí mas vai vai disparando aí e vai dando like também enquanto você não estiver comentando pra fazer ela me bombar depois do Chocolate com Pimenta vem Alma Gêmea correto? ai é essa pra mim ela só o Glória mas eu sei que as pessoas vão falar que é chique eu diria que é chique acho né porque tem aquela só é um pouco mais dramática por isso não é tão boa quanto as outras o pessoal tá falando Bolo Mágico Bolo Mágico esse eu tenho Bolo Mágico aqui caramba a pessoa contra pra mim ela não tá ela é chique então desculpa vamos botar em chique gente desculpa aqui não é uma democracia eu não vou colocar a senhora da Serena é muito chata gente desculpa ela só achar chique depois a gente chega em sete pecados né ele começa às sete sete pecados eu também não vi eu não sou capaz de opinar eu não assisti então entra em nunca assistir é pra gente é na lista de vocês pode estar em uma outra posição por isso vocês vão poder fazer a gente vai deixar o link vocês vão fazer e aí vocês vão compartilhar com a gente pra gente ver onde vocês votam sete pecados a gente tem muito de um comentário que vocês branco não tem coração gente vocês estão muito maravilhosos que ódio eu adoro os comentários caras e bocas a novela do macaco eu acho ela na real meio chatinha na verdade mas você acha que é chique ou salgou a santa ceia ai eu acho ela chique vamos ver aliás eu acho engraçado ele é muito ruim não sei o que escreve mal aqui a gente tá vendo muita novela em posições boas né as pessoas rolando só o gol ai mas é chique tem umas aqui que depois a gente abre enquete tá pra rever mas tá a gente vai dar uma remanejada depois depois de caras e bocas veio morte e assopra que é terrível mas eu acho que é chique não acho que ela é mais ela é bolo e mágico pra mim ai para aquele final ai sim de um modo tem uma coisa no morte e assopra que ela vai pro bolo é olha o balsinho faz tempo que ele olha é povo mágico olha vou concordar porque só pela treta com os otakus que me lembraram que rolou realmente não tudo meu tem treta com o otaku ele rompeu com o agnaldo por plágio depois o robô não pode ser preso pela lei dos homens ela vai até o centro da terra a gente não tem pra ninguém isso daqui é bolo mágico as pessoas estão bravas com a gente ai depois vocês fazem a lista de vocês ai depois vem Gabriela correto isso Gabriela ai ai ela deu uma salgadinha na Santa Ceia né você acha mas e o humor involuntário não é chique será ai eu não sei era foi meio um desrespeito a um clássico né mas assim eu gostava mas será que a gente não fica falando as vezes que a gente gosta de quando o Cacete do Planeta faz uma paródia bem feita Valci fez a sua própria paródia do Caceta ai gente mas vamos botar essa algo eu acho que ela não é tão boa quanto ai é que estão falando até o dia meio caras e bocas é melhor que morder sopra fale por você é a treva eu não acho agora chegamos no Valci das nove amor à vida eu digo eu digo que meu nome é Cunegundes meu nome é Cunegundes desculpa gente é muito ruim não tem como defender não pelo amor de Deus a última cena é belíssima mas a gente não vai poder subir ela só por causa da última da última cena depois de amor à vida vem verdades secretas um eu defendo que é bolo mágico mas eu sei que você é um pouco contra isso pra mim ela só é chique mas eu acho que pelo por tudo que foi é bolo mágico tipo é ela ela deu uma ela teve uma expressão muito grande assim muita sabe é uma novela que todo mundo lembra muito então eu acho que ela é bolo mágico mas pra mim depois pra mim ela é chique quase salvou mas eita mundo bom eu acho que é bolo mágico não tem outro lugar mas o Valsir tá só no bolo mágico é só hit é hit atrás de hit aqui é hit atrás de hit aí aqui temos também a próxima é o lado do paraíso né aí nossa senhora meu nome é Kunegun nossa demais essa é muito ruim muito péssima é muito ruim pelo amor de Deus essa daí não tem nem olha é aquilo que o Marcelo falou a fase 19 do Valsir é fixa você estava botando um pedaço é isso é isso que é a próxima que a gente vai avaliar onde a gente vai botar essa novela Larissa eu estou inquilinado a botar em bolo mágico é bolo mágico ou sou chique até o próprio nome dela é só mandando um oi para oi Lucas seja bem-vindo oi Lucas seja bem-vindo é eu acho que ela é chique mas assim mas ela é pelo próprio nome eu acho que ela deveria ir para o bolo mágico ai meu Deus é chique o bolo mágico eu estou muito inquilinado porque aqui está muito chique e depois aí está muito é ai eu estou ai vou botar bolo mágico gente me desculpa eu sou cadelinha de adoro do pedaço grande obra de arte Aline Tavares que é membro ao mesmo mandou Valsir é hitmaker ele é olha olha ele Valsir que a raça produziu bum mais uma que explodiu verdade secretas dois eu gostaria de botar em nunca assistir para nunca ter assistido esse negócio mas é meu nome essa é muito ruim gente desculpa e terra e paixão ah vamos botar já aqui já estamos aqui eu acho que salgou a santa ceia é eu acho que ela não é tão ruim quanto as outras ali de baixo mas ela é ruim pra caramba também vamos agora reler a lista e ver se alguém devia cair para mudar de categoria ou não começamos de baixo acho né nunca assisti curto se não divide se é de pecados isso não vai mudar a gente não assistiu mesmo não deu tempo de assistir meu nome é Conegundes amor a vida outro lado do paraíso verdade secretas sem acho melhor fazer de 100 para baixo não é mais fácil descer esquece o que eu falei vamos lá bolo mágico a gente tem que ver essas novelas realmente merecem estar aqui chica da silva merece grávia rosa merece chocolate com pimenta merece merece morde a sopra merece talvez mas merece você tem os seus motivos e eu acreditei nos motivos vocês estão putos comigo verdade secretas tem gente falando que tem gente falando que cai morde a sopra gente tira morde a sopra olha olha pensa aqui morde a sopra tá aqui pela sua defesa apaixonada e verdade secretas tá aqui pela minha defesa apaixonada é o do canal então a gente merece isso um agradinho pra cada um depois vocês tiram a de vocês quando vocês vocês fazem Eta Mundo Bom Eta Mundo Bom merece merece e a Dona do Pedaço merece olha quantas memórias gostosas vieram quando a gente falou nessa novela sim tem gente que não concorda com verdades concretas não concorda com morde a sopra não concorda são as duas ali que estão aqui pela coisa do canal eu não vou ser sata eu tô muito boazinha hoje mas se vocês quiserem tirar daí vocês fazem a lista de vocês tá eu sou chique bem que as novelas boas mas não tanto temos fascinação isso eu vou confiar no seu argumento alma agenda e caras e bocas acho que tá tudo correto ah eu acho que sim aqui salgou a santa ceia salgou a santa ceia acho que tá certo a padroeira gabriele e terra e paixão tem tem os probleminhas ali também tem pera a gente não esqueceu de uma mas é sete ah sete pecados tá aqui embaixo disfarça disfarça tá certo terra e paixão aqui meu nome é Conegundes essas aqui não vão sair daqui é a obra das nove e o clássico verdades secretas do Globoplay e nunca assistia isso então cada novela já está em suas suas posições definidas então agora é hora da gente definir o ranking entre cada uma como vamos fazer tal qual no vídeo do que a gente fez do João Manuel Carneiro as que estiverem mais à esquerda são as melhores e mais à direita são as piores como aqui se fosse fechar assim Chica da Silva seria melhor e eu dou um pedaço a pior entre as do Bolo Mágico só que pra causar mais emoção a gente não vai fazer nem as melhores nem as piores a gente vai fazer do meio tem comoção aqui sobe Gabriela aqui ó vocês não erram mas Gabriela é uma obra incrível tem uma eles estão indo pra frente dos quartéis pra pedir pra subir Gabriela vamos lá vamos primeiro comentar nessas porque aí a gente guarda a audiência pro que todo mundo quer ver no final em Eu Sou Chique Bem eu acho que tá meio feito aqui na verdade já tá correto eu acho que fascinação parece ser não a alma gêmea é melhor que fascinação a alma gêmea é melhor que fascinação? eu acho e entre fascinação e caras e bocas qual que é a melhor? aí fascinação é a melhor é com todo respeito é um macaco pintor mas eu acho assim é desculpa salgou a santa ceia as novelas que não são tão legazinhas assim acho eu posso receber hate aqui mas eu acho que Terra e Paixão tá melhor que todas eu acho que devia tá mais a esquerda aí eu acho que Gabriela ela é melhor que essas duas será? ai eu não acho eu acho Terra e Paixão assim ela tem momentos que ela sobe mas no geral é uma novela bem ruim tá não sei e eles queriam que ela subisse sempre então ah tá então vamos contar que isso é a Gabriela quase em cima estão te chamando de examens aqui ele até falou do Valcílio igual a gente então vamos lá então eu acho pelo menos eu acho justo botar Terra e Paixão melhor que a Padroeira ah não aí sim o Padroeira eu acho horrível então fechado aqui a gente vai a gente vai para os piores que tem menos novela porque aí a briga vai ser das melhores novelas do Valcílio então entre as piores eu acho que o outro lado do paraíso é a pior o que você acha? eu também acho a pior e depois vou mais pra cá Amor à Vida eu acho melhor e verdade você acredita tá certo então agora é então está definido meu áudio está normal? porque aqui está marcando que meu fone está acabando a bateria a qualquer momento eu tenho que trocar não, está normal está normal? tá se eu ficar mudo em algum momento eu troco aqui o microfone rapidamente então estamos aqui tudo fechado da pior e agora vai ter a briga da melhor agora a gente vai ver aqui pra começar como é que a gente faz da pior pra melhor dessas aqui qual que é a piorzinha? a pior dessas aí é morrer pra mim é verdade secreta mas eu acho que é morrer só morde é só pro dono do pedaço ah não morde é só pro pior que é dono do pedaço eu acho então temos morde é só pro dono do pedaço agora deixa eu ver Chica da Silva ela não, pera como é que a gente vai fazer isso agora? aqui verdade é secreta até logo depois de dono do pedaço eu acho que é aqui eu acho verdade secreta ah tá realmente é verdade secreta eu acho que aqui chocolate com pimenta tá mais perto de verdades secretas porque tem a barriga o que faria etamundo bom subir mas eu acho não, eu acho etamundo bom eu acho chocolate com pimenta melhor que etamundo bom não sei se é a minha memória afetiva mas eu acho melhor mas não sei digam aí vocês acham qual que é melhor chocolate com pimenta ou cravia rosa ou etamundo bom digam aí nossa gente chocolate com pimenta etamundo bom é melhor que chocolate etamundo bom tem um canjinho chatíssimo chocolate com pimenta bem melhor a gente vai ter que abrir uma enquete por isso daqui essa daqui eu realmente não sou capaz de opinar porque a gente vai ter que ir para as urnas e abrir uma enquete eu tava tava botando meu fone que tá com bateria o que que eu perdi? qual que é a discussão no momento? é chocolate com pimenta e é etamundo bom ninguém consegue entrar em um consenso então vamos ter que fazer vamos fazer uma enquete nesse instante como vai funcionar essa enquete gente eu vou fazer uma enquete muito rapidamente ela vai ficar poucos minutos e você que tá aí online vocês aí óbvio que bom que os likes aumentaram vocês aí vão votar um voto por CPF e aí vocês vão responder qual que é melhor se é etamundo bom ou se é chocolate com pimenta correto? tô falando assim porque eu tô enrolando vai falando aí com as pessoas enquanto eu digito aqui exatamente e aqui gente entre as primeiras já que a gente tá em seguro a melhor do Valsir pra mim é o Cravia Rosa pra vocês também é o Cravia Rosa ou é a Chica da Silva? enquanto isso eu vou aqui passando do Brasil Homem de Vosseres se a Dona do Pedaço tá em cima por ter caricata Gabriela também os fãs de Gabriela vão para a frente dos quartéis eles não estão Jorge Amaders tão então faz uma tirme ou pavo de mel com verdades secretas e morde a sobra pois são os showdós de cada um acho uma boa acho uma boa nós pequenos ficaram distantes né é mas mas é vamos deixar aí porque não porque essa coisa da da coisa afetiva não dá pra calcular direitos lembrando que a enquete já está rolando e as pessoas já estão votando qual é a melhor se é Tamundo Bom ou Chocolate Com Pimenta aí a gente vai definir quem vai pegar o próximo posto aqui né e gostaria de falar que Chocolate Com Pimenta tá ganhando com melhor novela olha só eu acho mas aí tem aí é difícil né porque envolve o fator nostalgia a pessoa tem que olhar um pouco de fora entendo que Chocolate Com Pimenta pode ser uma novela que marcou a tua infância adolescência eu revi as duas e eu continuo achando que Chocolate Com Pimenta é melhor que É Tamundo Bom é 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 bem a votação está acabando em 3 em 2 em 1 e com 70% dos votos Chocolate Com Pimenta nossa que lavada vai pra frente agora a dúvida eu nem vou fazer enquete de segundo lugar porque a Chocolate Com Pimenta vai ficar por aí mesmo acho que não deve ser melhor que a Silva nem o Cravia Rosa agora vai ser a grande briga qual é a melhor novela de Valsir né então a enquete vai começar aqui vou vou escrever aqui Larissa enrola vocês pra mim a melhor é o Cravia Rosa que eu acho assim que não tem pra ninguém mas a Chica da Silva também é grande então assim vocês tem que vocês vão ter que pensar aí bastante pra ver o que que é a melhor a enquete está no ar agora no canal os Chica estão em polvorosa muita gente falando que o Chica da Silva é melhor vamos ver Cravo Rosa e a Rosa maior de todas o Cravo e a Rosa vai ganhar por 90% eu assim gente longe de querer influenciar vocês mas meu voto é o Cravo e a Rosa eu também é uma novela perfeita tudo que poderia acontecer ali não o Cravo e a Rosa é é the best tipo não tem não tem inclusive nossa essa tá tá rolando pesada essa enquete as pessoas estão votando fervorosamente mais do que na outra que a gente fez que as pessoas estão querendo exercer o seu direito ao voto participar dessa festa da democracia que é eleger a melhor novela de Valsir Carrasco tá rolando aí então a gente vai deixar até mais um tempinho a mais porque a gente tá gostando de ver essa interação de vocês e se você já votou já vai deixando o like aí embaixo também pra ajudar estamos entrando aqui na reta final dessa nossa enquete essa é a última coisa que falta definir um milhão de votos por minuto estão rolando aqui olha estão falando é o recorde de votação que estamos tendo é muita gente aqui recorde de votação inclusive vou ser obrigado a encerrar a votação agora claro que o resultado tá me favorecendo por isso tô encerrando mas não porque tá uma diferença muito grande encerrando em 5 4 3 2 dá tempo de votar ainda 1 clica aí no que você quer e encerrou com 78% dos votos o Crave e a Rosa é a melhor novela de Vossi e Carrasco eu até temos nosso ranking concluído então a gente vai falar da melhor a pior novela que foi uma mistura da minha opinião com a da Larissa e com vocês determinando umas posições chaves a melhor novela de Vossi e Carrasco é o Crave e a Rosa você quer falar alguma coisa? sim, o Gia por aí mandou Verdades Secretas e mereceu pode, não eu concordo também eu concordo com o Gia isso mesmo mas a melhor novela do Vossi e Vossi e Carrasco é o Dades Secretas? gente, nunca não, eu botaria no lugar de chocolate com pimenta Pai Eterno não eu sou contra e vocês concordam com isso escrevam aí e tem que fazer chocolate versus Chica segundo o Brasil I'm Devastated devia? mas devia fazer o que você acha? não sei será? pra mim tá bem definido então então tá bom dá melhor a pior novela de Vossi e Carrasco por último só mandar a Pedro Neves mandou a avatação tá super apertada corta porque a minha rosa ganhando de lavada acontece né gente a gente tem que fazer o que? aqui é de nosso papel criar entretenimento né vamos lá melhor novela Crave a Rosa seguido por Chica da Silva Chocolate com Pimenta Eta Mundo Bom Verdades Secretas A Dona do Pedaço Ordea Sopra novelas são boas mas não são perfeitas temos na ordem Alma Gêmea Fascinação Caras e Bocas seguindo frases ruinsinhas Gabriela Terra e Paixão A Padroeira e as piores deles que é Amor à Vida Verdades Secretas 2 e a pior de todas que é o outro lado para isso eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é a nossa opinião está aqui reproduzida numa lista a nossa é essa caso vocês vocês podem fazer vai ter o link aí da tier list então se vocês quiserem mudar alguma coisa vocês mudem e aí vocês marquem a gente postem maior que a gente no Insta que a gente reposta e aí todo mundo pode ver ou coloca nos comentários também aqui temos aqui alguns últimos né alguns últimos manifestações que são Felipe Amorim mandando Larissa me convenceu a ver uma hora só para um Google eu falei vê vê que é nossa mas tem que resistir um pouco sim porque é um pouco assim mas na hora que você consegue chegar lá os louros da vitória é igual a vida você vai ferrando uma hora chega depois você se ferra de novo mas tem uma hora que os humilhados são exaltados aqui mandaram Chica Cotada só Cotada ganhando né só Cotada ganhando é não sei aqui não é o não vou Romulo é um é um grande nome mas tá aí chocolate é boa mesmo com barriga melhores personagens eu também tenho que concordar é Luiz Forquim mandou sete pecados merece subir só por causa da protagonista fazer pacto com o diabo para conseguir o macho casado salvou a Santa Ceia no mínimo é que a gente não assistiu e Fábio então a gente teve que deixar ela não assistiu porque a gente não pode opinar é a gente não é nem capaz de opinar não viu nadinha eu não vi nada eu não vi uma cena então assim fica difícil né o Luiz Neto falando que Luiz Neto comentando aqui que Verdade Secreta as duas deviam estar lá em último gente vocês viram o outro lado do paraíso é terrível é horrível a gente já tinha canal nessa época a gente pode falar com propriedade a gente viu a Marieta Severo nunca passou tão mal na vida dela ela não vai admitir mas é verdade o Jean por aí mandou a próxima lista e lá vem a próxima lista é Agnaldo Silva ai será eu acho que vem Maneco primeiro né a gente tem que fazer do Maneco tá pra acabar a verdade Mulheres Apaixonantes mas fazer do Agnaldo é uma boa pra gente poder botar a sua categoria ruim brincadeira não gente ele fez novela boa também não ele fez novela boa e por fim aqui o Joaninha Pina dizendo acho inadmissível o Cravo ter brigado com a Rosa debaixo de uma sacada à toa para não ganharem essa puta ganharam né vocês viram que eles ganharam o Cravo brigou com a Rosa e deu tudo certo então acredito que é isso né nós conseguimos fazer o que a gente tinha proposto que é fazer um ranking das novelas de Valsir Carrasco e a gente agradece a vocês estarem ouvindo a gente falando de tanta novela assim e também terem participado dessa votação e agradeço também a vocês que estão assistindo aí que existiram até aqui agora pra ver o resultado final desse negócio boas horas de live muito obrigado por vocês acompanharem e deixem aí deixem aí a sugestão de qual deve ser o próximo autor que a gente vai fazer a gente já fez de Glória Pérez João Manuel Carneiro e Valsir Carrasco tem Maneco vem Aguinaldo tem Mílis Abravanel não isso não comentem aí a Alicia Mando tem três novelas dá pra gente fazer num momento num rios eu faço agora eu faço agora um rios de cheerleader a última coisa que só mandar o Emílio mandou o SBT reprisando cortina de vidro sem acusação de plágio e do nada o pessoal achou na melhor dele ai gente noveleiros noveleiros é isso são momentos muito bom então gente muito obrigado pela presença de vocês foi muito legal como sempre sim a gente vai fazer nosso plano para este mês é fazer uma live a cada 15 dias e no ano que vem vem aí novidades porque vamos ter Big Brother então devemos fazer mais lives se o Big Brother não for uma grande plop que ai se for a gente que a gente não assistiu faz igual a Fazenda tá tendo? não sei o que que é isso? não sei dizer parece que tá tendo reality show aí o Felipe perguntando de vídeo de insensato coração não sei do que você tá falando querido também não sei não sei dizer e o Luiz Berken mandou qual sucessor de você? Cláudia Solto Gustavo Reis ou Daniel Ortiz? Thelma Guedes ele já aceitou que é ela é mas a Cláudia Solto é muito discípula dele ela trabalhou muito próxima dele fazia coisas muito importantes na época de Caras e Bocas enfim então eu acho que ela é a sucessora do Valsir das 7 a Thelma é a sucessora do Valsir das 9 e tem que achar o Valsir das 6 ainda é o Valsir das 6 que eu acho que é difícil esse Valsir das 6 ali que tá tá difícil eu acho que não tem ninguém no momento talvez o Gustavo Reis ele se talvez talvez se desse um texto eu acho que ele tem cara um pouco de 6 eu acho que ele se deu uma mudadinha no texto um pouco eu acho que ele chega quase lá mas não sei mas talvez mas é só uma e é isso gente é isso muito obrigada alguém perguntou se eu ainda tô assistindo a história de amor cara eu tô bem atrasada mas eu vou eu vou chegar lá eu fiquei eu viajei muito e aí cagou a minha vida inteira inclusive as novas e alguém o Vinicius aqui prevenciou alguém olha com uma assinatura de coisa então alguém aí aproveite tivemos aí mais membros surgindo também muito obrigado gente então agora eu diria fechando aqui tal qual no começo e de impasso como diria o padre da minha missa no começo eu falei que eu estava com a igreja católica na cabeça então é isso até mais gente muito obrigado quem ganhou foi aqui com isso muito obrigada parangarico de Eremi e o Aro é parabéns então aproveita aí os vídeos agora a gente vai porque eu estava comendo aquelas batatinhas porque deu uma caída aqui na minha na minha energia porque eu fui nadar queimei muitas calorias antes e não comi então depois que me deu tempo então é isso então a gente vai jantar beijo obrigado pela companhia a gente volta aí daqui 15 dias com uma live nova tá tchau gente tchau verdade você que